7 de maio de 2023, Guarujá, São Paulo. Nesse dia, Osil Vicente Guedes, de 49 anos, perdeu a vida no Guarujá, em São Paulo. Trabalhador, pai de família, ele foi linchado quatro dias antes como um ladrão de motos. Mais uma vítima da fake news, Osil entra agora para a lista de casos até hoje emblemáticos, como o de Fabiane Maria de Jesus, que foi agredida quando foi apontada como a besta-fera que fazia magia negra. Mas será que a história de Osil é assim tão parecida com a de Fabiane? Ou a mentira está é na ideia de usar a fake news como motivação de um crime que é, na verdade, vingança de ex-esposa? Confira agora os detalhes dessa loucura coletiva ou dessa mentira coletiva com a doutora Rosângela Monteiro. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Chegamos. Olá. Hoje não vai ter travamento. Eu vou torcer que ontem ficou travando um pouco a live. Sei lá o que está acontecendo. Mas hoje a gente já está aqui na... Hoje não. Na energia toda para não travar. Olá. Sejamos todos muito bem-vindos. Pobre, não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marquem nas suas mídias sociais. Nos marquem nas suas mídias sociais. Assim a gente vai construindo esse canal que é tão importante. Estou decidindo que o canal está importante. As pessoas estão falando que é importante o seu canal. Eu acredito muito. Marca a Rosângela também. Marca todo mundo. Pode me marcar. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Mas vem com a gente até o final. Hoje eu entrevistei... Um beijo para a Eliane. Eliane. Espera aí. Você sabe como... Ela mesmo brincou. Eu também sou rindo de nome. A mãe da Tainá. Que ela... A Eliane. D'Ângelo. Que, por sinal... Ela é membro do canal há muitos anos. Você vê o canal desde que começou e tudo mais. E ela falou coisas muito interessantes, que eu já vou dividir agora aqui no nosso começo de live. Que ela falou assim... Beto, a minha filha só... Ele só está preso. A pessoa que possivelmente tenha matado a minha filha. Porque eu aprendi com vocês como tem que fazer. Eu vou depois, quando entrar na entrevista, eu vou te mandar. Ela agradece muito a você, a mim, ao Carlos, a todo mundo. O quanto ela aprendeu. Assim, o momento que a filha desaparece, o start que ela tem de procurar a polícia, de exigir o BO, de sair, de ir atrás do cara, de fazer, de não sei o que lá, de baixar o celular dela na tela, ver onde está a localização. O quanto ela disse que o canal foi importante para, no momento de crime, que ela nunca imaginou que ela seria uma das mães sentadas aqui. E ela está em busca da filha Tainá, que parece, que faz dez dias já e que... Eu torço para que tenha um milagre que encontre, mas ela está grávida. Grávida. De um namoro recente. Tem uma série de elementos. Todos aqueles elementos que a gente conversa, a gente vai conversar, infelizmente, em breve, desse caso também. Mas, desde que ela me falou o quanto foi vital para que ela soubesse como agir. Ela soube agir por conta de assistir ao canal. Então, acho que é uma coisa importante. Estamos fazendo uma ação importante aqui. Divertindo e tratando, mas é... Até assim, num aspecto que a gente nem esperava, das pessoas... Eu tenho bastante retorno. É porque você falou tal coisa, eu falei para o meu filho, eu já faço. Exatamente. É interessante. Ela falou assim, a Helene estava contando assim, eu comecei a assistir para me curar da depressão, porque ela estava em depressão. Com isso, ela foi aprendendo. E ela usa até termos, que a gente conversa, as pessoas vão entendendo já. E ela fala, eu já estava vendo que minha filha estava em uma relação abusiva, mas eu não consegui salvá-la a tempo. É. É isso, Beto, que acho que todos nós temos que pensar. Às vezes, as pessoas tomam umas atitudes até assim, porque não se colocam no lugar do outro e acreditam que nunca isso vai acontecer, próximo ou diretamente. Aí você percebe que a história é diferente. Quando você tem que enfrentar, infelizmente, esses casos, aí a coisa complica. Aí você percebe, você começa até a entender por que aquele comportamento da mãe, por que, tudo. Pode ser que a gente tenha, em qualquer momento, novidades. Se acharam o corpo da Tainá, desejo que esse fim inicial comece para que essa nova jornada dela inicie, mas esse fechar de momento do luto real, de saber o que aconteceu com a filha, é o que ela fala, eu quero dar dignidade para a minha filha no final dela. Então, é muito o que ela acha. Eu desejo para a Helene um beijo. Desejo também, Helene. E a Helene já era membro do canal, como nós temos aqui pessoas, não sei nem se é membro, não precisa ser membro, muita gente pergunta para vir visitar o estúdio, não precisa ser membro, basta querer vir. Estamos aqui com a Renata e com a Roberta, nossas queridas RR. Hoje é uma turma de R. Renata, Roberta, Roberto e Rosângela. Somos quatro R's aqui, vamos fazer a força dos R's. Muito obrigado, vocês são bem-vindas. Se, no final, quando vocês quiserem fazer perguntas, fiquem super à vontade. E também aqui, temos aqui, comam, bebam. Tem água aí para vocês? Tem. Está com água, está com tudo? Então, está ótimo. E o Moraes está ali, sempre de prontidão. Rosângela, tem beijos? Tem beijos hoje. Gente, beijos e abraços. Nesse mundo aqui difícil, vamos aqui estimular a ocitocina, que é o hormônio do amor. Importantíssimo. Então, vamos lá. Para a Cíntia Nayara, que está lá com a sua bebezinha na barriga, a Sofia, está para chegar. Então, beijo para as duas. A Sara Ferreira, de Recife. A Sara Ferreira, de Recife. A Angela Navarro. Maria Auxiliadora Ferreira. Vanessa Marins. Márcia Yamachita. Lu Moreira. Tami Souza. Franciele da Luz. Ivani Maucher, de Belém. Legal, gosto de lá. Ravena, só tem esse nome. Cris Barbosa, de Altinópolis. Simone Nunes Britas, que é de Laginha, Minas Gerais. Talita Nardotto, que sempre me auxilia aqui, inclusive nas listas. Ela que está me auxiliando, porque tem muita gente. Você é meio extenso, Beto. Eu estou vendo. É uma lista de casamento. É uma lista de casamento. É uma bestona. Eu vou ficar aqui. Onde que eu parei? Márcia Lu, Tami. Ah, tá. Simone, a Talita Nardotto. A Vânia do Paraná. O Joca Carval. Ele não me pediu beijo, mas eu estou mandando para você. E ele tem um gosto musical excelente. Ele sempre me manda umas coisas muito legais no direct. Eu curto bastante. A Rosa Passe. Andréia de Salém. Massachusetts? Massachusetts. É Andréia de Salém. É uma cidade icônica. As bruxas que o digam. Que o digam. Priscila Nogueira, da Austrália. Lora Jacó. Lora Jacó. Alberta Campolina. Também não pediu beijo, mas eu estou mandando porque ela sempre põe umas coisas tão legais. Beijo não é só para quem pede, é para quem a gente quer mandar. E a Noemi de São Paulo, que a mamãe está aqui hoje. Eu fiquei sabendo que é a filha da Roberta. Que ela curte o programa. Beijo, Noemi. Então, beijo para todo mundo que está na lista. Beijo para a Noemi também. Noemi ou Noeli? Noemi. Noemi também. Beijo para a Noemi. Beijo para vocês. Meus beijos são muito rápidos. A Airo e eu estávamos agora atravessando aqui a Rua Augusta para vir para a live. Daí encontramos a Eduarda Lins com o bebê, a Eva. Ela estava de fora e falou, já estou me preparando para a live. Ah, que legal. Um beijo para a Eduarda e para a filha linda, a Eva. Um beijo também para a Giovanna Krabi, que diz que mora perto do ET de Varginha. Espero que, se ela ouvir, ela o respeite. Sim. Deixe o ET. Tem que ser respeitado de uma maneira. Mas, Beto, você sabe uma coisa interessante. A gente fica brincando com esse negócio do ET de Varginha. Imagina o povo. Não, não pode ser. Mas o meu irmão estava trabalhando nessa época. Ele tinha um trabalho lá. E, na ocasião, ele foi para lá. Falei, você vai... Sabe quando estava aquele falatório? Ele foi lá e falou assim, olha, a cidade está sitiada. Todos os militares estão lá. Então, alguma coisa aconteceu. Para estar o exército lá e todo mundo... Ele falou, olha, eu não vi nada. Mas ele falou assim, a cidade, para você andar lá, você tem que... Todo mundo em cima, você tem que mostrar documento e está, assim, completamente sitiada. A gente fez uma live com o Carlos sobre o ET de Varginha. E foi divertido. Para mim, foi divertido, em bom sentido. Eu conhecia pouco a história. E até teve gente que ficava muito bem. E, gente, eu não sei tudo, não. E, quando eu não sei, eu não sei mesmo. Não tenho preocupação em ter que saber tudo, não. Eu tenho que vir aqui empenhado em ter curiosidade do assunto para saber... E o ET de Varginha realmente nunca foi uma coisa que me chamou muita atenção. Mas, quando ele contou, por exemplo, que as desculpas do Exército para aquelas pessoas que foram... Quando chegou assim, não, é porque era um... Como é que era? Era uma anã grávida. Então, tudo aquilo por causa de uma gravidez de anã. E eu falei, ah, gente, pelo amor de Deus, coitado do anão, não tem nada a ver com isso. Não, porque eles eram pequenos, não é? Queriam dizer que eram anões. É absurdo. Um beijo também para a Raíza Almeida, que sorteou 10 assinaturas de membros. Muito obrigado, Raíza. Obrigado mesmo. Um beijo. Isso ajuda... Faz ideia de como ajuda o canal. Hoje o sorteio, gente, é a Spec Man aqui. Não este. Este daqui é meu. Ninguém me acha que quem me deu foi minha amiga Adriana. Bia. Matos Bia. E a gente vai sortear igualzinho este daqui. Com a lâmpada. É legal. Porque, às vezes, não vem a lâmpada. Ah, é? Você tem que sair correndo até... Lembra quando era anos 80, 70? Você ganhava o brinquedo... É, não tinha pilha. De Natal e não vinha pilha? É, exatamente. Tudo era pilha. A gente ficava chateadíssimo. Você só ia ter pilha no dia 27, de dezembro. E você ficava vendo aquele carrinho sem pilha todos os dias, chateado, triste. Falei, como não deu pilha? Então, já vai com a lâmpada. Esse Pac Man aqui, que muita gente pediu. Eu adoro esse Pac Man. E, se você estiver aqui pela Paulista ou não, também venha visitar. Vai na Livraria Drummond, que fica aqui no Conjunto Nacional, onde a gente grava. Livraria Linda, que se mostrar que é inscrito no canal, tem 15% de desconto. Bom, vamos para o caso, que é o que nos interessa. Sim. O caso que me fez mudar também. Abertura. Tudo em cima da hora. Eu até mudei rápido. Mas, depois, fui mudar a abertura, porque eu estava querendo a confirmação. Sim. É um caso que começou como mentira, para ser um escândalo de fake news. E, no fim, a gente viu que a fake news foi uma mentira que era... É a mentira da mentira. É a mentira da mentira. O que é isso? O que aconteceu com aquele senhor e a sua motocicleta? E por que quiseram jogar como fake news? Que história é essa? Isso. Eu tenho que botar o óculos para ler aqui, gente, para não errar o nome. Bom, é a triste história do Ozil Vicente Guedes, 49 anos. Mais uma vez isso acontece em um subdistrito de Guarujá, litoral de São Paulo, gente. E o assunto iniciou, que a gente tomou conhecimento, foi dia 7, porque foi quando ele morreu. Ele ficou um período no hospital uns dias. Então, quando ele faleceu, a coisa veio a público. Inclusive o vídeo, que é, assim, terrível. Terrível de você assistir e terrível de você pensar que alguém se predispõe a filmar uma barbárie daquela. E o único comentário que faz, porque ele filma do começo ao fim, o único comentário. Está ruim para os ladrões de moto. É a única coisa que é feita. E esse indivíduo é morto à luz do dia. É ali um bairro, Vicente de Carvalho. E o Guarujá, não é? É. Ele é um subdistrito do Guarujá, que é a litoral de São Paulo, o litoral sul. E aí a primeira informação é que realmente ele teria sido confundido com um ladrão de moto. E ele estava com uma moto, que não era dele, apesar que ele tem. E aí a gente vai saber por que ele estava com a moto de uma pessoa que parece que foi amigo dele, que foi patrão dele numa época e tal. E o indivíduo falou, não, não tem nada de roubo disso. Eu emprestei, porque ele estava, porque a moto dele estava quebrada. Ele não estava com a moto dele, estava com a moto de outra pessoa. De uma outra pessoa. Mas, na verdade, conforme a investigação ocorreu, e está muito rápido, a polícia está ponta firme aqui. É por isso que muda muito rápido a história, não é, Beto? Porque sai uma informação. Sim. E as próprias mídias, que até divulgam muitas coisas que não são verdadeiras, já estão preocupadas com isso. Olha, uma fake news que surgiu porque alguém, providencialmente, chegou e falou, ah, ladrão de moto, isso aqui é um ladrão de moto. E aí as pessoas parece que já se sentiram justificadas em ficar assistindo e não fazer nada, porque o cara era um ladrão de moto. Justificadas em ser justiceiras. Em ser, é, exatamente. Uma coisa só que pediram para avisar, para concorrer ao Pac-Man aqui, tem que mandar o superchat. E aí a gente, a Rosângela vai brincar de Xuxa no final e vai sortear. Então, e aí começou assim. O indivíduo que é o dono da moto, já chegou e falou, gente, não tem nada disso. Porque essa moto eu emprestei para ele, justamente porque ele está sem a moto. E aí a gente vai descobrir por que ele está sem a moto. Na verdade, gente, essa agressão que o levou à morte aconteceu na quinta-feira. Ele já tinha sido agredido antes, Beto. E qual é a história aí? Ele é um empresário, ele tem uma empresa de reciclagem. pai, de família, estava separado e se envolveu, ele foi diagnosticado com uma depressão, estava meio depressivo. Indicaram para ele um tratamento, além de psiquiátrico, psicoterapico. Aí a gente começa a saber um pouquinho da história dele. Mas um cara absolutamente nunca se envolveu com nada, supercorreto, honesto, teve um relacionamento, teve filhos, não deu certo. E interessante que ele começou a se tratar com uma psicóloga, psicoterapeuta, e em seis meses eles já estavam envolvidos. Nossa! Então, aí a gente já sabe, para quem é psicólogo, sabe dessa história da transferência, que pode ocorrer durante o tratamento. Então, se o profissional percebe que está se envolvendo emocionalmente com a pessoa, tem que parar, porque ou eu me relaciono, e é um relacionamento amoroso, ou eu tenho que mostrar que isso não está acontecendo, mas somos pessoas. Eu não posso falar que o profissional não deve. Na verdade, não deve. Mas, se acontecer, imediatamente tem que parar esse processo de terapia, recomendar a outro profissional, e aí você vai viver o seu amor, o seu relacionamento. E me parece que foi o que aconteceu. Durante um tempo, ele manteve esse relacionamento, os dois, mas ela encerrou o relacionamento. E aí, pelos depoimentos dela, porque é claro que a polícia chegou até ela, porque começa a investigar. Lembrem-se que eu falo da vitimologia. Então, a primeira coisa, independente de ter lá os vídeos, que isso é importantíssimo, e a polícia investigar quem são os três que estavam ali, quem são aqueles três homens naquele local, começa-se a investigar a vida da vítima, para saber qual a relação, por que aconteceu, foi realmente fake news, com quem esse indivíduo se relacionava. Ele tem esposa, ele tem parceiro, parceira, tem filho, tem mãe, tem pai. E a família dele, que está em Pernambuco, ele está aqui em São Paulo, a família dele entrou em contato com a polícia, falou, olha, tem alguma coisa errada, porque, antes de acontecer esse episódio, ele já tinha sofrido uma agressão. passando, olha, eu tenho as mensagens dele aqui, a família guardou. O que aconteceu? Uma semana, quase uma semana antes, ou alguns, acho que cinco dias antes, ele passou na casa da psicóloga, que é... Gente, eu vou dar o nome, porque está tudo na imprensa, deixa eu só pegar o nome dela aqui. que é a terapeuta, é a Vanessa Almeida. Ele passou lá tentando reatar o relacionamento. Segundo ela, ele chegou lá muito agressivo, ele já estava falando que ia se matar, ele começou com esse discurso, que eu não quero terminar, eu estou pensando em me matar, ele já estava com essa ideação suicida, conforme a psicóloga. Aí foi lá, eles discutiram, ela disse que ele o agrediu, que ele a agrediu, que ele partiu para as vias de fato, e aí vizinhos que estavam lá e perceberam, não sei se ela saiu na rua, como é exatamente a situação, mas os vizinhos disse que perceberam e deram uns tapas nele. Bateram nele, a moto que ele usava acabou caindo, quebrou, daí ele está com a moto de outra pessoa, porque acho que ele precisava trabalhar, se locomover e emprestou a moto. É, porque parece que quebraram a moto dele, inclusive, como uma forma de retaliação. De retaliação, porque ele estava ali e teria agredido a Vanessa. Ela disse que não tem absolutamente nada a ver com isso, mas os vizinhos perceberam e bateram nele. Quando ele tomou esse, que ele foi agredido, ele passou as mensagens para a família. Então, ele falou, olha, eu estou numa situação aqui, acabei sendo agredido, mas estou bem, não foi uma agressão tão grande, mas eu acho que ela vai, eu acho que ela está pagando alguém para me matar. Ele passa essa mensagem. Eu estou achando que ela, porque eu estou querendo reatar, ela vai contratar alguém aí para me matar. Isso passou para a família. E, Beto, infelizmente, três dias depois, dois dias depois, acontece o fato, esse que foi gravado, etc., ele em frente à casa dela. Ele estava lá. Aquela cena, ele morre em frente à casa. Ele estava no bairro. Exatamente. Então, muito provavelmente, ele passou novamente, porque se ele estava querendo, ele deve ter passado ali em frente à casa. Foi ali que aconteceu o fato. Só que tem um detalhe. Conversaram com ela e falaram, não, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. realmente, ele estava insistente, eu não quero mais nada, não, não tenho nada a ver com essas agressões, eu nem sei exatamente o que aconteceu, não tenho absolutamente nada. Mas a polícia, investigando, já levantou de pronto que um dos agressores é o ex-cunhado dela, da Vanessa. Então, teve uma ligação muito forte. Então, essa moça, ela foi casada, teve dois filhos, separou desse marido. Esse indivíduo que estava lá, são três, três envolvidos com tráfico de entorpecente. Então, já tem ali um histórico policial. Um deles é o ex-cunhado dela, é o irmão do ex-marido dela. Agora, é uma coincidência, não é, gente? Na polícia, a gente fala que não existe coincidência. Quer dizer, eu não tenho nada a ver, mas o meu ex-cunhado é que está batendo, matando o indivíduo, e foram para matar. Ali não foi para dar um susto, não. E são eles que anunciam que é um ladrão de moto? Exatamente. Você acha que foi pensado? Foi. Vamos, como se fosse o que aconteceu com a Fabiane, anos antes, também no Guarujá. É. Transforma ele no... Porque se você gritar, me roubou, as pessoas hoje em dia estão um pouco nervosas. Estão. Com isso, eu entendo, a violência é irritante, mas a gente não pode se tornar justiceiro, como está acontecendo. Exatamente. Exatamente. E isso cria uma comoção, eles podiam chamar até ainda mais pessoas para aquela barbárie. Mas por quê? Se eu estou fazendo isso racionalmente, Beto, o que eu quero? Eu quero o anonimato. Então, quando eu falo assim, pega ladrão, está lá, ele que me estuprou, ele que me roubou. Quanto mais gente... Você joga para os outros, já. Exatamente. Só que ali o negócio não funcionou. Funcionou de uma maneira horrível nesse sentido, porque alguém ficou filmando. Eu acho isso, gente, independente do que está acontecendo, você ali ser uma pessoa que está compactuando, porque não é porque você está filmando e não está batendo que você não tem responsabilidade sobre aquilo. No mínimo, é uma omissão. Você está vendo três caras barbarizando o rapaz. Não é uns tapas na orelha que a gente fala, não é uns tapas e fala, pô, você... Não, é pedaço de pau e capacete. Não, é uma coisa pesadíssima. Inclusive, o indivíduo que está com esse pedaço de madeira é o tal ex-cunhado da moça da Vanessa. Da psicóloga. Vanessa, que é a psicóloga. Exatamente. E os outros, eles já sabem, a polícia já tem, vou falar aqui o nome, só não tem o nome do terceiro. Inclusive, ele já pediu a prisão, não é? Sim, já. Já estão com prisão decretada. Então, o tal do cunhado é Douglas William, ex-cunhado da Vanessa, porque ele é irmão do ex-marido dela. E o outro é Ailton Lima dos Santos. Não tem o nome do terceiro ainda, mas todos já estão com a prisão decretada. Então, quando a gente tem conhecimento de tudo isso, aí você percebe que realmente a coisa ali foi pensada. para justamente chamar, na esperança que muitas pessoas entrassem naquela agressão, e eles iam passar ali desapercebidos. Porque essa história de linchamento, Beto, uma das coisas é justamente o anonimato. Você se mistura na multidão. E a gente já comentou a respeito disso. Esse tipo de coisa entra até uma histeria coletiva, algumas pessoas entram nesse tipo de coisa, como infelizmente aconteceu lá com a Sandra, no Guarujá também, uma comunidade. Fabiane. Fabiane, desculpa, estou com ideia da Sandra. Estou pensando em Sandra Gomidi, mas é a Fabiane. Um horror. Não, quer acontecer. Ali realmente foi um linchamento. Porque o que é um linchamento? Ali realmente foi uma fake news. Sim, fake news e linchamento. Criada de uma maneira cruel demais. Cruel, né? Eu gosto que os cinco que mataram ela são pessoas com fichas muito boas. Ah, claro. São pessoas assim, elas são tão ilibadas. Muita gente participou, mas aqueles cinco finais que foram os culpados, colocados pela justiça. Eles são pessoas assim... Tudo coroinha da igreja, né? Tudo. É uma coisa... Eu falo assim, é aquela velha história, né? Por quem me tomas? Porque eles não têm moral nenhuma para apontar ninguém. Exatamente. Olha esses três que fizeram. Justiceiros, gente. Todo mundo ali traficante com problema próximo da ex-mulher. Já saiu que eles têm problema, já tinham problemas com a polícia? Traficantes, sim. Foi o que saiu. Eu estou falando que saiu na imprensa. É, traficantes ligados a tráfico de entorpecente. Aí você percebe que é uma moral muito elástica, né? Não, não. E a bota é elástica nisso, né? Porque o indivíduo não tem, na verdade, não tem moral nenhuma para julgar nada, nem que fosse verdadeiramente um ladrão. E, se pegar essa história da fake news, sabe o que eu acho muito impressionante? A fake news se tornou a capa para um crime... É até difícil explicar. O crime se travestiu de fake news. Eu faço de conta que ele morreu por uma fake news, mas eu estou criando, na verdade, uma mentira. Uma mentira, exato. Para omitir, para tentar jogar a polícia para um outro universo. É claro. Onde nós vamos chegar? Você pode até pensar em fraude processual. Não é bem isso, mas... É porque não é isso. Sabe uma história de você induzir a polícia a erro? Induzir a perícia a polícia a erro? O sentido é esse. Então, o cara cria uma fake news em cima de uma... E é muito doido, porque é você trabalhar... Uma coisa que eu vou te perguntar assim. Aconteceu em São Paulo. É um crime que eu não estava trazendo. Talvez eu traga depois, um dia. Mas você viu aquele homem que atropelou um cara na Rádio Auleste, falando que ele era assaltante de celular, e deixou o cara embaixo do carro dele. E ele ainda ficou fazendo vídeos... Gente, eu não falo de política. Vocês sabem disso, que não é política SA, é crime SA. Mas como isso tem a ver com o que aconteceu? Sim. Ali existia um sabor e um prazer do homem que atropelou aquele... Não sei, é um rapaz, não sei nem quantos anos tem, e deixou ele embaixo do carro dele e não deixava as pessoas tirarem. O cara estava vivo ainda. Apontando como é um cara menos para votar no fulano. Sim. Porque política virou guerra de... Não virou briga de torcida, virou guerra... Guerra. Irã e Iraque lá de 1980. Virou guerra de países que se odeiam, de fato. Sim. Então, nós estamos no mesmo país. Só que o cara não assaltou ele. Assaltou o outro. E ele se utiliza... Porque uma coisa assim, se me assaltar, eu tenho o direito do ódio. É meu, foi comigo que aconteceu. Outra coisa é eu te odiar porque você fez... Essa transferência é muito... Na verdade, o que as pessoas estão fazendo? Transferindo o seu real interno, justificando que vou matar essa pessoa porque ele é ladrão. Mas, na verdade, eu quero matar ele. É porque o cara não roubou ele. Não sei se estou conseguindo fazer entender. Sim, sim. No Dexter, inclusive, tem uma temporada disso. Uma menina que foi violentada por cinco caras. Ela pega o Dexter para se vingar dos cinco caras que violentaram ela. Acabaram aqueles cinco caras. O Dexter fala, agora vamos matar aquele ali. Ela fala, não, mas aquele cara não fez nada para mim. Ela queria se vingar. Era legítimo. Porque aconteceu com ela. O outro querer matar... Porque está assim, o cara vai matar um ladrão de moto que não roubou nenhuma dele. Esse aí é o efeito pinga. Sabe assim? Ah, eu fiz porque eu bebi. Já que não tem... Então, aconteceu lá com ele, eu estou tomando as dores. Então, eu estou justificando o meu ato. É que nem assim, sabe o que acontece? É porque eu bebi. Não, o cara já é assim. Ele já tem... Ele só pegou a desculpa. Ele só pegou a desculpa. É isso que eu quero dizer. Exato. Então, ele pega o que aconteceu com o outro, que ele não sabe, na realidade, até. Tem gente que nem sabe, efetivamente, se isso aconteceu, para justificar aquele ato dele que ele quer cometer. É o instinto dele, é esse. Claro. Eu quero matar. Exatamente. Eu estou esperando só uma justificativa, porque eu também não quero ser preso. Eu quero justificar por quê? Porque ele tem medo, eu vou ser preso, ele tem medo das consequências. Então, você quer buscar uma justificativa. Então, é o álcool, é a cocaína que o cara cheirou, é a maconha que ele fumou, e é... Está vendo? O cara lá disse que ele foi roubado. Eu já tenho... Fulano me disse que a avó dele, que é vizinha da fulana que mora na rua de baixo, disse que foi assaltada por ele. Então, eu vou. É a história do linchamento. O que é o linchamento? É você matar uma pessoa que, supostamente, cometeu um crime. Mas, na verdade, quando a gente vai estudar todos os atores daquele ato... Então, você vê que tem o indivíduo que efetivamente vai lá e bate mesmo. Aquele está pondo para fora toda a violência dele. Tem o outro que fomenta. Vai lá. Porque também gosta de... É isso aí. Bate na cabeça. Dá um chute não sei aonde. Pendura ele. Ele não pega, mas ele fomenta. É a Suzane. É a Suzane que abre a porta e acende a luz. Exato. Vamos lá. Ele não põe a mão. Então, você só fica ali, tem esse espírito de chegar e ficar fomentando a raiva, a agressividade e a violência do outro. Na verdade, estimulando o instinto assassino que aquela pessoa tem. Exato. É o Charles Manson da história. Exato. Esse indivíduo é o racional. Esse indivíduo é o psicopata. Esse cara está lá. O outro é o indivíduo instintivo, onde nele prevalece mais todo esse instinto de violência, de um instinto criminoso, agressivo. Um quer ver o sangue jorrar, o outro quer fazer o sangue jorrar. Exato. Juntou os dois, é perfeito. Sempre tem. Então, no linchamento, e sempre uma multidão. Por isso que aqueles três pensaram o quê? Ah, ladrão. Pensando o quê? Que todo mundo fosse ladrão, ladrão. Ele roubou aquela moto. Vamos lá. Como aconteceu, infelizmente, com a Fabiane. Que foi uma mulher. Olha, ela está querendo levar essa criança, porque ela estava lá oferecendo doce para a criança. Ah, é ela. Eu já vi ela, que não sei o quê. Daí juntou todo mundo. Esse aí, sabe, as pessoas não entraram, porque outras pessoas devem ter visto. Porque estava de dia, gente, no meio da rua. Não é três horas da manhã. Os caras estavam batendo no homem durante o dia. Batendo, um parou para filmar. Pode ter gente aí que filmou também, gravou no celular. Hoje é muito fácil. E não mandou, mas isso aí caiu na rede. Isso aí que a polícia teve acesso. E agora a polícia, inclusive, está levantando todos os celulares. Pegaram o celular dela, da Vanessa, para ver se efetivamente ela tem alguma coisa a ver. Agora, gente, é o ex-cunhado que está lá? Difícil. Que coincidência, não é? Do ex-cunhado matar um indivíduo que era... Que apanhou duas semanas, uma semana. Foram dias e poucos. Não, dias mesmo, Beto. Se não me engano, é o dia anterior ou dois dias antes. Apanhou de quem? Porque parece que ela chamou pessoas para bater nele. Então, tem duas versões aí. Que ela teria chamado, porque ele fala... Olha, ela chamou pessoas para bater em mim. Eu acho que ela está querendo... Ele comentou com os parentes. Interessante, hein? Esses parentes, na hora de entrar em contato, os caras são lá de Pernambuco. E eles estavam com as mensagens. Porque ele passou pelo telefone, áudio, ou escreveu. E eles já foram à polícia e imediatamente comunicaram. Olha, a história aqui... Não sei não se não tem essa mulher por trás. Porque ele disse que ela teria contratado. Agora, tem uma outra notícia que diz que eram vizinhos que viram essa tal da agressão dele contra ela. Provavelmente, gente, ele deveria realmente estar ali, tentando retar. Porque o dia do crime aconteceu em frente. A gente ainda não viu tudo. Os celulares, só para ver se tem essas trocas. Exato. Porque dentro de um crime que está organizando... Que tentaram organizar como fake news. Ou seja, ele é vítima de uma fake news. Apanhou e morreu na mão de pessoas porque acharam... Que ele era ladrão de crime. É de um ato de vingança muito grande. De alguém que está sendo procurado e não que ainda está procurando. Porque assim como... A pergunta que eu faço. É esperado, normal, ou até aceito, que uma psicóloga se relacione com o seu paciente? Não. Não é esperado. Por isso que a gente tem o código de ética. Essa é uma das coisas que a gente tem que ter cuidado. De você não estabelecer... Se percebe que está ocorrendo uma transferência, você tem que mostrar isso para o paciente. Porque, é claro, você tem um paciente, ele chega. Ali ele consegue falar com você. Você está ajudando ele a resolver todas aquelas questões. É muito fácil, se ele for uma pessoa carente e tal, se apaixonar. Pelo terapeuta. Você encontra com ele duas, três vezes por semana, uma vez por semana. E lidando com coisas tão pessoais, que é por emoção, sentimento e tal. Então, o profissional tem que separar isso. Porque também, se você ficar se envolvendo com todo mundo que você vai atender, é melhor você trabalhar em qualquer outra coisa. Porque a ética já foi por água abaixo. Agora, eu também não posso chegar e falar assim, isso nunca pode acontecer. Porque sentimento, às vezes, acontece mesmo você racionalizando e falando, não, eu não devo me envolver com essa pessoa. Mas acontece. Então, o que você tem que ser? Na ética, não posso mais ser seu terapeuta. A gente vai viver um romance. Encaminha para outro profissional. Agora, você contratar pessoas, porque o indivíduo está indo lá. Eu acho que o caminho é você denunciar, é para os meios legais, não é, Beto? Se realmente aconteceu isso. Porque tem essas duas versões. Eu só sei o seguinte, que a polícia, hoje, já comunicou que descartou a possibilidade de fake news. Então, ali não é nada de boato, fofoca, fake news, que levou aqueles três... Aquilo lá foi um ato que tentaram se fantasiar dele. Exato. Agora, engraçado, quem está saindo sempre apanhando é ele, não é? Sim. Ela nunca. E ele está tanto assim... A polícia tem que checar. Ele te agrediu? Eu não sei se ele mora perto da casa dela também. A notícia eu vi hoje, que ele estava em frente à casa dela novamente. Então, gente, tudo bem, vamos pensar que ele está lá, insistindo para voltar. Você tem maneiras para lidar com isso. Não é você contratando gente para acabar com o indivíduo. A luz do dia, em frente à sua casa, e com uma pessoa conhecida. Ao mesmo tempo que você parou para pensar que, se ela vai, consegue uma medida protetiva, a medida protetiva não impede de o cara ir. Como não existe realidade paralela, a gente não consegue ver o que teria acontecido. Exatamente. Se ele teria ido pelo outro lado. Mas não justifica, né? Mas não justifica, principalmente, eu digo, das outras pessoas fazerem o que fizeram. Porque, se ela mesma não fez nada, se ela tivesse sido. Foi a lá Suzane, quem matou de fato, quem exerceu, todo mundo matou ali. Mas quem matou de fato foi o Daniel e o menino lá, o Christian. Nesse caso, as pessoas estão na rua, se organiza uma história para passar mais fácil o meu instinto assassino, que eu justifico através de você. É isso mesmo. E virou, inclusive, por conta de, no começo, chegar como uma fake news, uma discussão infundada, hoje em dia, nas mídias sociais. É isso aí, tem que fazer isso mesmo. Não pode fazer isso. Não, ninguém aguenta mais isso. O cara é ladrão. O cara lá que atropelou o homem lá, no Radio Leste, que foi embaixo do carro dele. E o prazer que o moço que atropelou fazia os vídeos dele, de ir falando. Porque eu acredito em uma coisa assim, você, aqui na sua frieza, pode falar assim, é, mato mesmo. Mas quando você mata, você tirou uma vida. É, exato. Principalmente se você não tem nada a ver com o que aconteceu, você apenas passou por cima de algo, não foi sua mãe, não foi você, é meio injustificada a sua atitude tão violenta se você não tem ligação com a vítima. Exato. E você justifica da vítima o seu desejo de matar. Exato. E o prazer desse garoto de ficar falando, tirando sarro, ainda falando que nada vai acontecer com ele. Você vê assim, ele matou porque ele queria matar. Claro. Ele não teve ali esse justiçamento. Aí você vê nas discussões das pessoas, algo que eu fico olhando para assim, a gente vai o quê? Vai sair todo mundo matando todo mundo. Eu estou de saco cheio de assalto de celular, mas de saco cheio. Acho que está do mundo, todo mundo, todo lugar. Não aguento mais, São Paulo está em um inferno, eu peço aqui para governador, prefeito, não sei, Jesus, o Superman, o Batman, todo mundo tem que fazer alguma coisa, porque não dá mais. Em São Paulo a gente não pode mais andar com o celular na rua. É. É um inferno. Mas você vai sair matando o cara que roubou? Barbárie, não justifica barbárie, não chega a lugar nenhum. Nós já tivemos aí na história da humanidade esse tipo de comportamento. E os crimes não pararam em função disso. O bárbaro é igual o barbarizador. O que eu digo que tem a dizer é o seguinte, o cara que matou desse jeito é igual ao cara que matou. É. Ele é igual. Você está se igualando. A diferença é que você está brincando de Dexter de novo, de Pedrinho Matador. Eu vou matar os maus, mas meus desejos de matar eu vou pôr para fora. É, exatamente. Está justificado, porque você está matando o bandido. Não é assim, gente. E a coisa, você tem que pensar o seguinte, a coisa pode reverter. De repente, é você numa situação dessa, que estão te acusando, você fala o quê? Eu cheguei agora, mas não dá tempo. Você já leva uma paulada na cara, você cai, e você não consegue nem falar, não, mas não sou eu, eu não estava aqui, eu cheguei agora, não estou sabendo de nada. Isso acontece, gente. Hoje em dia tem o linchamento, e o linchamento virtual, tudo cancela, tudo acaba, mata a pessoa, não deixa ela fazer mais nada, você fala, meu Deus do céu. Acaba com a vida da pessoa e tudo. Não estou justificando. Mesmo o indivíduo, tem outros meios, tem meios legais para você lidar com isso. Ah, mas não é o ideal, o cara não vai ficar na cadeia. Bom, é o que nós temos. Isso não é motivo para que você comece a fazer justiça com as próprias mãos. Então, o linchamento tem essa característica, Beto, e são muitas pessoas, não foi o que aconteceu aí, porque os caras tentaram... Eles não conseguiam juntar a gente. Não conseguiam juntar a gente, porque se tivesse, a coisa ia ficar do jeito que eles queriam, ia entrar meio no anonimato, não ia saber, não, porque estava todo mundo lá, porque falaram, só que ficaram os três, não pararam de fazer, foi uma barbárie, isso é uma barbárie, gente, todo tipo de linchamento, isso é horroroso, horroroso. E, assim, o linchamento, ele tem essa característica, Beto, de... Não, então, aquele indivíduo, ele cometeu tal coisa, eu vou... É a justiça, pelas minhas próprias mãos, já que não tem justiça. É esse o sentimento. Mas só que o linchamento, ele pode vir... Hoje a gente fala em fake news, mas fofoca e boato sempre existiu, Beto. Sim. Sempre. Então, tem um pouco de diferença entre fofoca, boato e fake news. Quais são as diferenças? Então, fofoca. Em geral, é assim, o que é a fofoca? O fofoqueiro. Ele conta algo de uma pessoa que ela não quer que... Então, por exemplo, eu conto um segredo para você, Beto, aconteceu tal coisa, eu não gostaria... Aí você fica com aquele comichão, você acaba dividindo com outra pessoa. Sabe o que ela me contou? Um segredo contado para duas pessoas ainda é um segredo. Então, é mais nesse sentido, é coisa assim mais, vamos dizer, poeril, a fofoca. Você sempre vai encontrar gente fofoqueira, que não segura a língua mesmo, mas não é aquela coisa de, não, maldosamente eu vou criar uma situação para te prejudicar. Isso é o boato. O boato já tem aquela maledicência por trás. Ah, então eu vou criar, não tem nada de... A fofoca pode até ser algo verídico, só que a pessoa não quer que as outras saibam, mas o fofoqueiro não aguenta, entendeu? E ainda fala, eu sou fofoqueira mesmo. Eu vou lá e falo... Para que que me contou? Por que que... Então, exatamente, para quê? Se era segredo, você não tinha que contar para mim, fica com você, né? O boato... Eu até entendi, eu falo, gente, se é segredo, não conta, porque é segredo, só você pode saber. Exatamente. Agora, o boato já tem a maledicência, então, ele é movido pela inveja... Eu construo uma história. Eu construo uma história e jogo, entendeu? Ah, ela é a vagabunda da escola tal, da faculdade, ela saiu com fulano, beltrano, entendeu? Você cria uma situação e a pessoa, aquilo não é verídico, para realmente você prejudicar o outro. E se torna uma verdade, muitas vezes. Se torna uma verdade. Vou pegar um exemplo, não vou até o fundo, mas assim, o Mário Gomes, coitado, lembra aquele ator lindo? Sim, nossa, o que é isso? Ele era um super ator, daí começa, final da década de 70 para o década de 80, fez lá, vereda tropical, lindo, blá 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 blá. Excelente. E aí inventaram a história do Cenourinha, lembra? Então, gente, o que foi ali? Aquilo é um boato total. Não, o boato total não tinha, rede social, você pensa isso, nos anos 80. Mas tinha poder, né? Mas tinha poder. Então, a história era o seguinte, ele estava envolvido com a atriz principal... Que era a mulher do diretor. Que era a mulher de um diretor da Globo, tá? Bem importante. Se você... Se quiser saber muito, põe aí no Google, que vocês vão descobrir. Põe na internet, que vocês vão achar. Mas vocês vão ver esse boato que é. Então, qual o boato que saiu? Porque, na verdade, ele não era tão assim, esse galã, homem e tal, porque ele foi pego fazendo uso de uma cenoura. Não, porque ele chegou no hospital com uma cenoura introduzida nele e não saía. E não saía, exatamente. Tanto que o cabelo dele era Cenourinha. E ele foi destruído. Destruído com essa história, gente. Porque esse diretor ficou com raiva. Porque, acho que provavelmente ele deveria estar pegando a mulher dele. Só que assim, ele tinha o poder de ser quem era e vai fechando... Todas as portas. São poderosos de revistas de fofoca da época que estampavam. Estampavam, gente. Acabaram com a carreira dele. Aquilo é um boato que acabou com a carreira dele. Ele só foi retornar em 90. É. E, mesmo assim, não entrou. Porque ele era um grande ator. Muito bonito. Um cara lindo de morrer. Um cara de sexos também. Muito bem. Isso, isso, isso. Agora, a velha tropical é ótima. Ele é ótimo. E, agora, no final, ele estava vendendo sanduíche na rua mesmo. Lá na praia. Lá de hambúrguer. É, hambúrguer, estava fazendo uma coisa assim. É. Acho que era sanduíche. O problema é. Eu falei, mas tudo bem, eu estou trabalhando. É um trabalho. Estou trabalhando, digamos. Fecharam, gente, as portas. Acabou. Porque, justamente, ele foi ali se envolver com a mulher, uma atriz também muito conhecida, que, na ocasião, era casada com o diretor Mega Blaster Plus. Poderoso. Da Globo. É. E acabou mesmo. Isso é um boato. Então, é isso que é um boato. Esse é bem exemplo de boato. Exatamente. Que não tem nada de fundo de verdade. Nada. É zero. É zero. Eu fico imaginando como é que ele criou. Vamos falar uma cenoura. Eu fico pensando em uma maldade. Onde vai? Eu quero acabar com esse cara. Vamos fazer o quê? Ah, ele enfiou uma cenoura nele mesmo e chegou no hospital. Chegou no hospital. Aí eu pergunto assim, você acha que o Mário Gomes poderia? O Mário Gomes, naquela época, poderia chegar no hospital falando assim, meu amor, eu tenho uma cenoura em mim. Entendeu? Eu não ia. Não ia. Porque, assim, era chegar o Brad Pitt, assim, não dá. Exatamente. Ele chamaria um médico que iria lá. De confiança. De confiança. Vai chegar no hospital. Olha, eu estou com uma cenoura lá. Olha, pega aí na minha cenoura. É uma coisa... Pega na minha cenoura. Pega na minha cenoura. Não dá. É um boato tão escabroso. Mas pegou, Alberto. Mas muito. Gente, arrebentou. Arrebentou a vida. A carreira desse cara. E eu fico imaginando como eles riam para criar o boato. Porque é de uma maldade e de uma perversão de criar essa história. Não é que foi pego e cheirando cocai. Não. É marcante, não é? Girou cenourinha. Exatamente. Mas no cinema tem alguns filmes interessantes a respeito disso. Você lembrou dos filmes? Lembrei de outro. Agora é mais recente. É a atriz. É a Emma. Eu vou contar. Eu vou contar. A gente estava aqui. Vocês estão de prova. Aqui é a Renata e a Roberto. A gente estava conversando. E a Rosângela assim. Olha, a gente vai fazer... Eu queria falar de um filme. Que é um filme ótimo. Tem aquele ator que é muito bom. É sobre fofoca ou boato. Uma coisa assim. O filme é tão bom. É com aquele ator que eu adoro. Agora eu não lembro o nome dele. E o nome do filme, Rosângela? Ah, eu também não lembro. Eu falei, gente... É uma mentira. Ah, gossip. Gossip. É com o ator mesmo. Porque depois eu fiquei até na dúvida, viu, gente? Eu não estou tão ruim assim, não. Eu lembro que tem ele. Gossip é fofoca. Gossip é fofoca. Este é bom. Você sabe que ama isso. Olha, outro filme. Esse é mais fácil, hein? É com a menina que fez La La Land. É Emma ou alguma coisa? Emma Thompson. Não é Emma Thompson. Tô errada. Emma... Hã? Emma Watson, gente. Emma Thompson. É. É também na escola... Não, Emma Watson não é a que fez o Harry Potter? É. Emma Watson fez o Harry Potter. Eu ia falar. É, não. É, não sei. Gente, é atriz... Em Stone. Não estou vendo. Em Stone. Gente, uma graça aquela menina. Então, ela já fez filmes ótimos. Obrigada. Ela fez... Tem tanta Emma. Como é que a gente vai... Né? Tantas atrizes boas, Emma. A gente confunde. Vamos parar de dar Emma de nome aí, hein, gente? Chega. Já tem demais. Já tem demais. Essa menina... É interessante porque foi na escola. E ali não vou falar porque eu vou dar spoiler, mas o filme é muito bom. Qual é o filme? É, não lembro o título, mas... Gente, é a Covid. É a Covid. Eu já era, assim, um pouco esquecida. Eu devo ter tido porque eu não tive. Eu tenho quase certeza. Eu sim. Não, mas eu tive e piorou. Acho que para a minha idade mesmo. Mas você vê que eu lembro de uns filmes. La La Lande, eu lembro, gente. Essa é a mentira? Essa é a mentira também. Muito bom. Está vendo? Mas aqui a gente tem um suporte incrível. Quando eu lembro o nome do ator, já ajuda. Já vai bem? É, já vai bem. Ela é a mentira. É a Emma Stone, exatamente. É a Emma Stone. É a Emma Stone. É isso aí. Esse filme é muito bom. Tem aquele mentiroso também do Jim Carrey. Que é engraçado que ele não pode mentir mais. Ele não pode mentir mais. É fantástico. É muito bom. Mas esses filmes são bons porque ele mostra realmente o boato. E esse da menina também. Ela cria um boato? Ela é criadora ou ela é vítima dele? Na verdade, ela descobre quem é realmente que está envolvido no boato. Porque sai uma história lá de alguém na universidade que se relaciona com todo mundo e que sai com não sei quem, que sai com fulano. E quando vão falar com ela, ela fala assim, sou eu mesmo. Ela começa assim, não sou eu. Aí ela descobre quem é. E é uma pessoa que ela gostava muito. De fofoca virou boato. Então, ela descobre que é aquela mulher. E ela segura e continua assumindo. Entendeu? Falando, não sou eu. Para proteger aquela pessoa que ela gostava tanto. E, no final, a outra fala para ela, bom, mas foi você que quis. Eu pedi para você fazer isso por mim. Mais ou menos por aí. Entendeu? Muito bom. Ela também cresceu em cima do boato. Exatamente. Porque a gente cresce em cima do boato. Sim, e não assumiu. Quer dizer, ela realmente que estava por trás daquilo, que estava realmente envolvida, tendo um caso com não sei quem, e ela ficou sendo a garota que saía com todo mundo. Inclusive, ela segurou para proteger a outra pessoa, a mulher, e a mulher, no final, falou para ela, mas foi você. E tem gente que cria boato para parecer ser maior do que ela, não é? Também. Também. Mas aí a gente vai entrar naquela mentira patológica. Aquela loucura. O boato é aquela maledicência. Eu quero te ferrar, eu vou falar. Você tal coisa, você não fez. Ele fala isso, mas ele nunca fez isso. Você não sabe o que ele é. E as pessoas que criam boato, elas não têm caráter, não é, Rosane? Porque elas estão criando uma mentira para destruir outra pessoa. É uma inveja aí, gente. Por trás, a inveja é um sentimento muito ruim. A gente tem que, sabe, se policiar com isso e gera tudo isso. Agora, a fake news veio meio no boato. Mas com fundo de verdade. Não precisa ter alguma costura com a verdade para se criar um boato dentro da verdade. Porque o boato em si não precisa ter verdade nenhuma. Não, boato não. Mas o que acontece com a fake news? Ela também possibilita, hoje, as redes sociais e tudo isso, essa facilidade também possibilita você checar a fake news. Por isso que o cara que cria uma fake news legal mesmo, ele tem que partir de algo verdadeiro. E ele cria a história em cima daquilo. Porque, se for algo que não tem essa base verdadeira, é muito fácil de você descobrir. Hoje, gente, já está saindo aí como você... Como é que você sabe que você está recebendo uma fake news? Basta você ter... Se você já tem bom senso, você fala... Está bom, eu não gosto daquele indivíduo, eu não gosto daquele político, mas o cara vai fazer isso. Vamos checar. É só você checar. Primeiro, você vai procurar sites conhecidos, confiáveis. Eu falo muito isso para minha mãe. Outro dia, minha mãe... Nossa, você viu? Fulana está grávida do Janequine. Eu falei... Mãe... Onde você leu isso? Não. Eu falei... Mãe... Não, mas está falando aqui. Eu falei... Mãe, grávida do Janequine? Eu acho que o Janequine... Não. E essa moça grávida... É a Grazi Massafera. A Grazi do Jane. Grávida do Jane. Jane. Você já pensa em falar? Não. Mãe é? Não é. Ela... Mas está aqui. Eu vi, realmente. Eu falei... Mãe, procura no Google. Vai lá no Google e põe assim... Grazi está grávida do Janequine. Janequine vai ser pai. Sei lá. Qualquer coisa assim. Saiu alguma coisa? Não. E, às vezes, já tem a informação. Já tem fake. Fake. Aquela boato... Muito bom. Tem até checagem muito boas. Exatamente, gente. Então, a gente tem que ter um pouquinho de sensibilidade. Entendeu? Você vê que a notícia está... Mesmo que você não goste daquela pessoa... Principalmente em política. Porque, mesmo que você fale... Putz, eu gosto do outro. Eu não é esse. Eu sou outra... O meu engajamento, a minha história política é outra. Não é essa. Mas tem coisas muito absurdas. Entendeu? Ah, o presidente falou agora que não vai ter mais décimo terceiro salário. Sabe umas coisas doidas? Não. Agora ele falou que vai acabar. Eu já percebi essas coisas. Então, você fala... Espera um pouquinho. Não tem lógica. Não tem lógica. Não importa se é um, se é o A ou o B. Ah, não vai ter mais... É porque em política, gente, fake news é de todos os lados. De todos os lados. Fazendo e recebendo. Exatamente. Ninguém é tão fofo e ninguém é tão perfeito. Gente, não dá. A vida não dá para você ter essa postura meio maquiavélica, de bem e mal. Não. Todo mundo ali tem os dois lados. E bobos somos nós, ou muita gente, que fica ali usando um e outro defendendo. Então, a fake news tem essa característica também. Acabou sendo usada para política. Muito forte. E isso foi muito... Exato. A partir de 2018, especificamente. Berto, já vinha... Com o Brexit já teve umas coisas fortes também ali. Teve. Agora, existe a fake news criminal, como nesse caso, que eu achei muito interessante nesse caso do Ozil. É, Ozil. É, Ozil. Às vezes eu posso falar o Osnir, que eu conheço uma pessoa chamada Osnir. O Ozil. Quiseram camuflar de fake news. As pessoas já estão sacando que a fake news mata. Exato. E quase não tem autor, não é? Claro. Porque eu ponho uma horda de pessoas atrás, você pode não identificar. O que é difícil, porque hoje a polícia já no Fabiane já identificou, porque no da Fabiane já tinha celular com câmera e aquilo ajudou a pegar e ir cruzando as pessoas. Claro, e Facebook, redes, que saiu lá a fotografia e tal, o retrato. Não dava para prender aquelas 300 pessoas, mas cinco vão responder. É, exato. Já responderam. Isso é muito bom. Então, hoje você consegue dar uma organizada melhor naquela parte do crime, como você chega em quem... Ele pode não ter criado a fake news, mas a fake news tirou dele a mordaça e ele pôde ser quem ele quis. Exatamente. Aí você é um instinto assassino, assassino você é. Hoje, gente, com essas câmeras, com toda a tecnologia que a gente tem, possibilidade de você levantar todas as conversas de celular, a história acaba se esclarecendo, porque quando você tem uma multidão realmente em cima de uma pessoa, tem dois filmes muito bons também, antigos. Ah, meu Deus, você lembra? Não, agora eu lembrei. Esses são clássicos, tá, gente? Então, eu vou lembrar. De repente, no último verão. Ah, de repente, no último verão, ótimo. Com a Elizabeth Taylor e o Sebastian, aquela figura, né? E com a Carterine Hepburn, que faz a tia, tal, aquilo, gente, tem de tudo. Procurem, para quem gosta de filme bom, Montgomery Cliff. A Elizabeth Taylor estava, assim, deslumbrante. A gente não consegue tirar o olho dela como aquela mulher estava linda naquilo. E aquela também, gata em teto de zinco quente. Muito bom. Então, ali tem um lance do que é linchamento. Gato em teto de zinco quente é fantástico. Também é fantástico, fantástico. Ela com o Paul Newman, meu, aquilo é demais, né? E uma história toda cheia de nuances lá, né? Principalmente com a sexualidade do cara que ela é casada com ela, tem tudo. Não se falava explicitamente. E o outro é Zé. Zé é um filme de Costa Gravas. Nossa, da Costa Gravas é muito antigo. Político, mas é uma história verdadeira, de um político que ele acaba sendo linchado. E quem faz o papel é aquele ator francês maravilhoso. Que esse eu esqueci o nome. Não é o Gerard de Padilla, não pode ser. Não, é o Gerard de Padilla, não. Ele é bem mais velho. Também é. Não, esse ator é mais velho. A Lendelão também não. Não, é o Yves Montand. O Yves Montand, tá. Que nome maravilhoso. Você viu esse filme na década de 90 já? Não, eu já assisti na década de 70. Então, mas eu vi na década de 80 já nas videolocadoras. É. Esse eu fui, eu estava na faculdade. Uma professora chegou e falou, vai ter que assistir esse filme e tal. Não, superfírito, eu vou ver de novo. Gente, ali você vê o que é o linchamento. E é interessante porque, nos dois casos, o diretor é muito, porque ele pega toda, você sente a carga, o que é um bando de gente para cima de você, sem realmente você ter cometido nada. E como aquela turba, ela não escuta mais nada, ela não vê mais nada, ela quer te destruir. É um linchamento horrível. Porque se você tira a pessoa disso e põe aqui, ok, mas o que ele fez para você? É. Por que esse desejo de vingança? Ah, porque ela é ladrão e tal. Porque o que eu digo de novo, a pessoa tem o direito, quando é com ela, de ter o ódio. Exato. O outro exercer pela pessoa só mostra que ela, na verdade, tem ali guardado algo que ela só quer um bom motivo para usar. E essa turba, se você tira, eles ficam gritando muito, não é? Sim, ficam. Você tira um pouquinho, você fala, mas não grita. Por que você está querendo matar a pessoa? Conta para mim. Ela não sabe, ela não é possível num linchamento. Eu passei, já contei algumas vezes, vou contar de novo. Nós, eu estava subindo ali uma rua em Higienópolis e eu vi um cara segurando um ladrão de celular, desmurrando o cara, horrível e tal. E eu olhei aquilo e vem um cara com uma corda. Lembra na época de amarrar as pessoas nas árvores? Um poste, né? Então, amarram mesmo, amarram mesmo. Tinha umas 10, 15... Eu fiz uma coisa que eu não sei se eu já tinha feito, mas eu fiz. Eu entrei no meio da roda. Eu parei e falei, pelo amor de Deus, você está cometendo um crime que você está batendo um cara. Se você der essa corda, você está cometendo um crime. E se vocês vieram, vocês querem, a polícia já... A polícia não chega. Eu falei, a polícia está chegando, então segura ele. Segura. Se você amarrar, você vai ficar... Eles, vocês vão para a delegacia, você vai ficar, ele vai sair. Porque se ele não tiver o celular, que ele já não tinha, que ele já tinha passado para frente... Cadê? Cadê o furto, né? Você vai sair e, assim, eu sinto até hoje que eu ia impedir um linchamento. Sim. Mas é perigoso, viu, Beto? Eu estou te falando em Higienópolis. Sim, em Higienópolis. Num bairro central de São Paulo. Eu fico imaginando, assim, em alguns lugares, o quanto é muito mais fácil, então, porque você tem ruas para seguir, lugares para se esconder. Ali, se chegasse a polícia, você sai correndo, é mais difícil. Mas veja uma coisa que é... E você correu o risco, viu, Beto? Não, correu não devia ter feito, né? Porque você faz isso, a turba se volta contra você. Aí você era linchado junto. Teve uns caras que me chamaram, bom, de comunista foi a coisa mais bonita que me chamaram também, mas eu falei, não, não sou não, mas, além disso, eu explico uma coisa, eu só estou te avisando, porque você vai para a cadeia e ele não. Exatamente, mas você arriscou. Gente, eu acho que todo mundo, ou pelo menos os mais, assim, né, experientes, não vou falar mais velhos, via esse tipo de ritual que tinha na Páscoa, no Sábado de Aleluia. O que é o Sábado de Aleluia? Eu sempre falei isso. O que é o Sábado de Aleluia? Que tem um prazer. É a malhação do Judas. Aí todo mundo, mas Judas traiu Jesus, então nós vamos linchá-lo. Amarrava no poste, amarrava, eu vi isso de criança, no pescoço do boneco. Arrastava, enforcava aquele boneco, amarrava, chutava pedra, e punha fogo. Capaz ainda de ter alguma cidade do interior que ainda faça isso. A Doutor Moraes está até assim, a malhação do Judas, mas eu nunca gostei daquilo. Eu falava, sabe, eu não via sentido naquilo, Beto. Eu achava aquilo estranho, eu perguntava para minha mãe, isso 70, década de 70, 80, porque eu achava muito violento. Violento, não tinha sentido, eu nunca fiz isso. E minha mãe falava, não, meu filho, é porque ele trocou Jesus por não sei quantas moedas, coisas, com aquelas coisas lá. É, traiu Jesus e indicou que era ele, né? A minha vontade hoje, eu pergunto, tá, mas não dá para só deixar preso? Então, vamos prender. Ou você quer pena de morte, então você cria uma lei, cria regras, cria não sei o que. Porque ali, as pessoas exercitavam ali um prazer estranho. Exato. Primeiro, você cria um boneco, igualzinho o ser humano, que eu já vi isso várias vezes. Sim, faz o boneco no tamanho e tal. Cria, é igual, com barba, igualzinho, com roupa. Roupa, sim. Aí você caceteia. Sim, eu vi muito amarrar no poste e povo jogando pedra, pontapé, pedra de pau. Era bater, realmente, é um linchamento. É o ritual do linchamento aqui. É um prazer. Claro. Não me venha por a culpa em Jesus. O que eu vi eram muitos homens. Eu não me lembro de ter visto mulher fazendo isso. Geralmente, as mulheres ficavam assistindo. É verdade. Agora, não sei, mas assim, mulher, eu não via fazer isso. Mas todo mundo estava lá, viu? Você falou uma coisa que é verdade, não dá, Fabiane, se você pega os vídeos do Guarujá, a primeira icônica do Brasil, tem mulheres aí gritando ao redor, quem cria toda a história é uma mulher, a mãe da menina para quem ela oferece a banana, mas nenhum dos cinco é uma mulher. Não. Quem exercita a morte da coitada, porque é uma palavra que eu posso usar, meu Deus, uma mulher que estava indo buscar a Bíblia e falavam que era o livro do diabo, era a Bíblia, meu Deus do céu. E ela puxando o cabelo dela, aquela cena horrível. Horrível, arrastando. E ela só, nenhuma mulher foi indiciada. E nesse também, né, Rosângela? Ela não tem mulher. São três homens, mas o coitado, ele não consegue nem levantar. É horrível aquilo, tá, gente? O vídeo é brabo. É, eu não gosto muito de ver. Agora, filmar... Sabe o que eu não vi, né? Eu vi só fotos. É, agora, filmar... O vídeo eu não gosto de ver, não. Alguém como é que pode ficar filmando? Eu não consigo ficar olhando uma situação dessa sem tomar uma atitude. Claro que sim. Porque você não está criando prova, você só está mostrando... Ele estava comentando, não estava? Ele estava, ele falava assim, ô, está ruim, hein, para ladrão de moto, hein? Ô, o negócio está ficando feio, hein? É melhor não passar por aqui, não. É, ó, cuidado, esses caras que... É lá o vídeo que aquele cara estranhíssimo fez com o outro embaixo do carro dele. A cara desse moço falando assim, ah, garantei mais picanha, não tem mais isso. Você fala assim, esse moço precisa de um remédio, porque você vê claramente que ele está em estado de êxtase total, e você fala, é uma loucura. Então, depois ele dá uns tapas na namorada e todo mundo vai achar, poxa, mas ele é um cara tão legal, como é que ele faz isso? Não. Porque é a moral distorcida também, né? Exato. É aquela coisa... Então, a gente precisa parar e pensar, não é uma coisa boa, não é interessante. Assistam a esses filmes. Olha, de repente, no último verão, o linchamento se deu por questões sexuais e, no Z, por questões políticas. Tem a parte da... é possível você destruir um boato? Dá trabalho, mas sabe a história, Beto, que é assim, cada coisa que você faz errada, você põe um prego numa tabuinha. Ah, não, mas você... Não, realmente não foi você, foi o outro. Eu vou tirar, tá? O prego daqui. Quando você tira, o que fica na tábua? Um buraco. Não adianta. Gente, o que a pessoa passa, você pode chegar, você pode falar, não, tem uma retratação pública, é ou não é? Você vê casos aí de escola base, que foi um dos maiores absurdos. Eu já era perito, eu estava acompanhando, falei, gente... Aquilo é uma loucura de duas mães que não tinham o que fazer em casa e foram inventar coisa. E várias pessoas entraram, né? Virou meio uma histeria coletiva. É um linchamento. Foi um linchamento, foi. Aí, o que aconteceu? Não, não, não é aquilo, sabe? O delegado surtou, as mães estavam surtadas, não sei quem, e eu estava ainda acompanhando. Eu falava, gente, não é possível esse delegado estar falando isso. Não é possível. Tive acesso ao laudo. Falei, aqui no laudo não tem nada disso. De onde que esse indivíduo está falando isso? O laudo do IML não tinha nada lá. Agora, a coisa tomou uma proporção que se distorceu até o que tinha no laudo. Aí também teve o prazer daquele delegado querendo aparecer. O delegado, sim. Não, tudo. Porque, enquanto está a família, é o vizinho, são os caras que têm criança na escola, está bom, está todo mundo movido pela emoção, achando. Um delegado, um perito, um Ministério Público tem que ter uma posição diferenciada. Você não pode entrar naquele rolo, foi o que aconteceu ali. Mas, veja, aí está bom. Olha, gente, não é nada disso. Você nunca consegue reparar a repercussão que dá quando se fala de algo negativo. Você não tem nem tempo de ir na televisão. Eu quero meia hora também para ficar falando que eu sou inocente. Você não consegue. O alcance é bem menor e você fica com aquilo. Se você não estrutura a sua vida novamente, é muito difícil. Então, você não apaga... Sabe o que acontece? O apagar do boato não é tão grande quanto o boato. A La Wilson Simonal. Sim, um absurdo aquilo. Um cantor absurdamente fantástico, que foi destruída a carreira dele também por um boato. Por um boato. Criado, que ele era um X9 da ditadura, um formante da ditadura. É, tem um termo, cagueta. Um cagueta da ditadura. Da ditadura, que ele ficava denunciando os próprios amigos, colegas. E ali é um racismo, porque era um negro usando a vida de branco da época. Super. Para quem não conhece o Simonal, o Simonal foi a Ritalia da década de 60, 70. 60, 70. Ele foi absolutamente incrível. Ele era supercharmoso, inteligente. Eu conheci ele depois. Tem um documentário fantástico do Wilson Simonal. Foi onde fui conhecê-lo, de fato. Porque, para mim, ele passou batido na minha geração. Ninguém falava mais dele. Mas eu lembro dele. E ele termina a vida dele na Hebe, tentando mostrar um papel que o Exército Militar Brasileiro falava que ele nunca tinha sido informante. Só que, assim, foi o único espaço que ele teve. Gente, eu não vou me lembrar, mas foi alguém conhecido que soltou esse boato do Simonal. Tem uma história por trás aí. Me parece que o filho dele, que é muito parecido com ele, canta igual o Simoninha, ele comentou, fez um documentário. Tem alguma coisa, saiu um filme... Um documentário é fantástico. Documentário sobre isso. Então, tem um lance aí que foi gente importante, despeitada, que lançou um negócio desse e acabou com a carreira de um cara que era extremamente carismático, o jeito dele cantar, as coisas que ele inventou para... O documentário do Wilson Simonal é um dos melhores documentários já feitos no Brasil. Ele é muito... Eu vi no cinema, eu vi três vezes no cinema. Muito bom. De tão bom que ele é, de tão bem estruturado, das entrevistas fantásticas... As entrevistas e tudo. E de trazer essa história tão importante já dentro de um... Esse é um boato também, organizado para destruir. Destruir. Foi pensado o que vamos inventar sobre ele para destruí-lo. Porque o boato ele quer destruir. Exatamente. A fofoca é aquela coisa assim... Ah, preciso contar que a Rosângela está saindo com Moraes. Ah, preciso contar... Eu vou contar só para o Aru. Porque eu preciso contar para o Aru. Alguém tem que saber dessa fofoca. É claro. Mas é verdade. É verdade. Você só não queria que todo mundo soubesse. A fofoca, gente, é aquela coisa mesmo daquela vizinha que toma conta de toda a rua. Todo mundo tem. A tia que é mais fofoqueira, a avó, não sei o quê, que sabe de tudo, já arranca tudo de você, já conta para outro. A minha avó era muito assim. A fake news é a filha da fofoca com o boato. É. Só que é a cara do boato com a personalidade da fofoca. Exatamente. E olha, olha que interessante. Eu estava lendo sobre a fake news, porque agora, com essa coisa toda com relação a fake news, de tipificar como crime mesmo, eu estava vendo um outro aspecto da fake news. Olha como a coisa é complicada. Tem muitos humoristas que pegam o absurdo da fake news e fazem meme, brincam em cima daquilo. E as pessoas começam a divulgar como se fosse verdade. Quer dizer, o negócio está explícito. Humorista usa isso para falar, gente, que absurdo você falar isso. Aí as pessoas começam a passar aquilo como se fosse verdade. Então, nem isso você precisa começar a ter cuidado. Nem o humorista que usa para mostrar o absurdo, as pessoas continuam a divulgar como se fosse verdade. Então, é uma falta de nível conceitual até. Começa daí. Você não consegue ver o que é uma ironia. Parece que hoje muitos não sabem mais figuras de linguagem, gente. Precisa saber, viu? Figuras de linguagem. Figuras de linguagem, tá? Tem uma série de figuras de linguagem em que você precisa entender. A ironia é uma delas. Porque você fala uma coisa ironicamente e a pessoa não entende. E ela acha que aquilo está falando a verdade e começa a divulgar. Não dá, gente. Nível conceitual. Antigamente, nas provas, era assim. A professora, mas eu não entendi a pergunta. A interpretação de texto faz parte da prova. Vire-se. Se você não está entendendo, vá lá. Meu querido, lute. Vai atrás. Por que você não está entendendo aquilo? Se eu dei a matéria. Mas eu não sei. A interpretação faz parte da prova. É, hoje o pai e a mãe vão no colégio brigar. Brigar com o professor. Mas veja só a que ponto chegou a fake news. A ponto de você está fazendo uma ironia, a pessoa não entende que é uma ironia e continua divulgando aquilo como verdade. É boa. Fake news é mesmo... Porque ele precisa ter a força da fofoca. Porque a fofoca é que pega. Porque ela tem a verdade muito interessante. Exato. O boato tem que ter a força da fofoca para pegar. E se pega, você não tira. Exato. E criando em cima. E a fake news precisa organizar. A fake news é algo que eu quero organizar o seu olhar. Direcionar. Então, eu direciono para isto. Exato. Eu vou inventar esta história para eu ganhar. Alguém está ganhando com a fake news. E, olha, 2018, que foi a época mesmo da eleição do Bolsonaro. Não estou falando nada político aqui. Mas descobriu-se que isso tem uma grande força. Então, não que isso não ocorresse, mas a partir de 2017, 2018, que a coisa pegou. Não, teve aquele instituto americano, como é que era o nome? Esqueci. Que foi muito usado no Brexit e tudo mais. Também. Mas aqui a gente percebeu muito. Começou. E a coisa pegou de todos os lados. Porque não tem essa coisa. Aqui é o bom, aqui é o mal. Não existe. Não tem, gente. Fake news tem de todo lado. E pegou muito a respeito, politicamente. Sendo usado politicamente. Eu acho que vai continuar. Então, o que nós precisamos é sempre checar. É nos proteger. Nos proteger. E checar, gente. Não manda adiante. Tudo que você tem dúvida, você fala, não, isso aqui está demais. Sabe? Vai checar. E não manda a coisa adiante. Quem cria boato, não obrigatoriamente é psicopata, aquilo é o quê? É só uma pessoa ruim. Sim. Mas um psicopata pode se utilizar de um boato para conseguir o seu futuro. E ele se diverte. É uma ferramenta. Não, e é uma forma de diversão. Porque ele está manipulando N pessoas. Quando ele vê que o negócio está assim, ele está no maior deleite, gente. Psicopata, ele procura prazer. Ele não tem esse negócio de ah, não, eu sou político para lá, porque eu não sei o que tempo. Não tem nada. Não tem se diminuir. A única coisa que o psicopata busca é prazer. se for através disso, de querer... Eu vou destruir a vida daquele lado. Ah, o povo se batendo aqui. Quer dizer, agora eu jogo um fake news desse lado, jogo do outro e fico só assistindo. É uma delícia. Sim. Mas não necessariamente precisa ser um psicopata. E nós temos pessoas profissionais. Isso é o pior. Profissionais nisso. E montar fake news. O que você precisa? Ah, eu quero derrubar aquele cara. Tá bom, eu vou criar um negócio aqui. E mídia social, gente, é uma velocidade. Hoje não dá. Tanto para você checar, como para você entrar nessas palavras. Gente, a Laura Cardoso, que não tem 100 anos, e eu achei que tivesse, porque eu caí nisso no Instagram. A Laura deve estar em 90 e pouco. Olha, agradeço os parabéns, mas eu tenho... Eu não tenho... Eu ontem falando, mas a Laura Cardoso está com 100 anos. Gente... Aí eu usei o pior dos argumentos. Eu vi no Instagram. Você viu no seu Instagram. Só que eu vi gente boa falando da Laura Cardoso com 100 anos. Fonte boa. Por isso que eu acreditei. Mas eu coloquei outro dia um poema que eu adoro o Mário Quintana. Adoro, adoro. Tem os livros todos. Tem o tal de um poema lá, que é o 666. Gente, outro dia eu vi um cara da Globo, um cara famoso, um garoto que eu esqueci o nome, mas era um excelente ator, que fez O Alto da Compadecida. Ele é o que fala assim... Não o Nasterga. O Nasterga é fantástico. Ele mora para a minha casa. É o garoto... O Saltomelo? Ah, O Alto da Compadecida é verdade. O Saltomelo... Ótimo. Ele todo falando muito bem o poema do Mário Quintana com todas aquelas coisas que colocaram no fim. É por isso que a gente precisa amar. É por isso que a gente... Gente, não tem nada a ver. Aquilo foi colocado. Claro, porque esse poema do Mário Quintana, o que teve de gente que inseriu coisas... É como assim, qualquer coisa interessante foi a Clarice no Espectro que escreveu. Ela virou dez vezes no túmulo. A Clarice não escreveu muito, mas não escreveu tanto. Não escreveu tanto. Como as pessoas escreviam. Mário Quintana, a mesma coisa. Coitado desse poema, gente. Termina na hora que ele fala aqui as horas, as cascas douradas. Chega, parou aí. E aqueles... Tinha dois também. Tinha um que era do filtro solar, do Sunscreen, que eu não sabia mais quem tinha escrito aquilo. que eu já tinha lido com tudo. Desde o Spielberg até não sei quem. É, exatamente. E um outro que era... Também colocaram muito com o Gabriel Garcia Marques, escrevendo também, não tinha assistido nada dele. É maravilhoso, porque são textos bons, eu só podia ser a pessoa... É porque aquela brincadeira que eu falo, será que se eu pegar uma música de um fulano X e colocar que foi do Chico Buarque, as pessoas vão achar a música bonita? Porque se foi o Chico que fez, é boa. Porque tudo que o Chico faz é ótimo. É bom. Então tem essa brincadeira. Se eu fiz um texto, ninguém vai ler, mas se eu falar que foi do Mário Quintana, vão ler? Mas, Beto, olha que coisa interessante. Se você gosta de literatura, se você gosta desses cantores, e você curte, ouve e lê, você vê que tem alguma coisa errada. Eu já peguei texto e falei, gente, isso aqui não. Drummond de Andrade não escreveu isso. Sim, é verdade. Não, gente. E eu fui pesquisar. Drummond também, tem muito Drummond. Não, Clarice, ela não escreveu isso, gente. Aquela coisa meio piega, aquele negócio. Você percebe se você tem... Porque a Clarice Respecta o que não tem é obviedade no texto. Você demora até porque é tão bem estruturado. Não, mas você percebe. É como o Fernando Pessoa também, gente, pelo amor de Deus. O cara pega um negócio lá, não sei de quem, põe no Fernando Pessoa, apesar que ele tinha vários, teronômios e tal, mas dá para você perceber. Você fala, não, ele não escreveu isso. Isso aqui não é encaixa. Então tem aí também, para quem gosta disso, que comece a ler os originais e tal, e vai... Está cheio de livros desse pessoal. Você baixa, você vê. E sites... Estão pensando o quê? Que a doutora Rosângela é o quê? Só sangue? Só sangue luminol? Não, ela também é maroquintana, ela também é drumom. Também. E Clarice, ela é tudo. Clarice, tudo. Gente inteligente, fala de tudo. Maia Kovski também. Fala de tudo. Roberta, Renata, tem alguma pergunta, alguma consideração? Quer mandar um beijo para o seu pai, para a sua mãe, para você? É a Xuxa, já que está passando. Eu queria fazer um comentário, que eu conheço uma pessoa, ela não foi linchada, mas eu poderia dizer até que foi, que é um outro viés. A esposa, que lhe destruiu o marido, foi na delegacia da mulher, que fez uma denúncia. Ele foi chamado na delegacia, as delegadas não quiseram nem ouvir a versão dele, fizeram ele assinar que aquilo era verdadeiro, e ele perdeu o emprego por causa disso, não consegue arrumar emprego por causa disso, a vida dele foi destruída por causa dessa denúncia. É um linchamento moral. Isso é uma coisa... Isso é o quê? Por exemplo, tudo bem, um falso testemunho na lei existe, mas uma pessoa que se utiliza desse tipo é um boato bem criminoso, porque você quer mesmo destruir a outra pessoa. É falso comunicação de crime, falsa comunicação de crime. Começa daí, porque existe isso na lei. É falsa calúnia, difamação, falsa comunicação de crime. Bom, não faz muito tempo, tem o quê? Uns dois anos, o indivíduo foi solto, estava cumprindo pena, gente, porque a mulher, não querendo contato com ele, falou que ele abusava das duas crianças sexualmente. Você imagina o indivíduo ser preso por um crime de abusar sexualmente dos filhos, o que esse indivíduo não passou na cadeia? E ele não ficou dois dias, ele ficou dez anos. As crianças cresceram, ela induziu as crianças a falarem que nem sabiam o que era. Essas crianças cresceram, mas foram impactadas com isso, porque elas cresceram e falaram, mas isso aqui não é verdade. Quando elas atingiram uma determinada idade, elas foram atrás, foram no Ministério Público e falaram, olha, isso aqui é mentira, minha mãe nos induziu, nunca aconteceu isso e conseguiram reverter. Só que o indivíduo estava dez anos preso. E essa mulher não foi presa também? Deveria, o que aconteceu, não sei, mas para você ver, é a tal da alienação parental. tem muita mulher que faz isso, porque pega agora, com essa história de que, olha, a mulher falou... Isso é uma verdade. É ótimo para aquelas mulheres que realmente estão passando por isso e precisam ser ouvidas e que as pessoas acreditem e que levem adiante. Claro que sempre vai ter uma investigação, só que, num primeiro momento, está valendo o que você falou. E tem muita mulher cafajeste, gente. Tem muita mulher. Não é porque é mulher, não. É aquela história que a gente fala, não é porque é minoria, aquela minoria no sentido de poder, que você está certo. Que todo mundo é filho de Maria, antigamente tinha esse negócio, de filho de Maria, tinha o coroinha, que você é o coroinha da igreja. Não é. Não. E eu faço uso disso, o fato de ser mulher, para arrebentar, porque você está com ódio, você está com raiva. O caso que a gente fez da moça lá que prendeu a mãe no Instituto Psiquiátrico, ela tem duas... Ela abriu dois boletins de ocorrência contra dois ex-namorados, os dois falsos, de agressão, para ela por vingança. Por vingança. É assim, o que eu digo é... Por isso que a gente tem que saber com quem a gente está convivendo. Eu tenho tido muito esse alerta comigo. Se a pessoa já me dá um negócio, assim, eu parei de brigar comigo, sabe? Porque toda vez que o alerta acusou, eu me senti uma pessoa... Ah, mas você também, Beto, você acha que consegue ver todo mundo só? Ah, você se acha, dá uma coitada, a pessoa quer ser sua amiga, deixa você, depois você me ferra. Não, gente, não dá. Então, hoje, o alerta... E essas pessoas, principalmente essas mulheres muito vingativas ou homens vingativos, eles têm características muito rápidas. é a pessoa que já vai querer ser sua... É aquela coisa assim, ser amigo. Ah, você é meu irmão, eu te amo, você é meu melhor amigo, você é meu melhor amigo, você é meu melhor amigo. Aí ele já está gritando para você que essa pessoa está com problema. Claro. Porque se você tem um equilíbrio emocional, você quer ser sua amiga. 24 horas. A gente não tem 10 anos para ser BFF de ninguém. Então, é uma coisa, as pessoas muito intensas, elas serão intensas no final. Se o final chegar. Em todos os aspectos, sim. Não são intensas só. para o lado do bem, não é, gente? Precisa ter cuidado. Tem sinal. Tem. Sempre tem. E esse rapaz, a pessoa que você falou, ele está conseguindo reverter? Não conseguiu? Não, ele não conseguiu reverter, mas ele está com um advogado... É recente. É terrível, porque, além de tudo, você tem um gasto emocional, financeiro, a sua vida destruída. Exato. É muito... Porque eu acho que, se você fez, você tem que responder. Agora, se você não fez, é essa sensação da inocência retirada de você, sendo que você é inocente. Exato. Nesse caso, essas mulheres são só mulheres passionalmente vingativas. A gente pode ter... E homens passionalmente vingativos. Pode ter, mas pode ter psicopata no meio, entendeu? O que quer. Narcisista, com certeza. Narcisista, com certeza. Psicopata, gente, ele não entra nessa de ódio. Então, é difícil, mas narcisista, personalidade antissocial... Psicopata não se vinga? Difícil porque... Ele já está lá na frente. É. Ele não tem isso. É você que quer se vingar dele. Dele, é. Porque ele, sabe, a busca do prazer... Ah, não está dando certo, eu descarto. Porque vingança tem que ter sentimento, tem que ter uma confiança naquela pessoa. Que ela fez aquilo e quebrou a confiança. Ela te prejudicou. Sim. Ela te decepcionou. O psicopata, ele não projeta nenhuma dessas coisas no outro. É ele. E ele não tem esse tempo para o outro, não é, Rosane? Também não tem, claro que não. Ele não quer saber. Exato. O que vale é só ele. O outro não é nada, a não ser alguma coisa, um objeto, que ele vai usar, vai manipular para tirar proveito. Exatamente. Não está dando o resultado que ele quer? Tchau. Ele não tem esse negócio de... Porque a pessoa fez isso, não faz, não está ligado nisso. Sim. Agora, narcisista, borderline, pode também, que são aquelas mudanças, é tudo muito intenso, é tudo muito... Pode entrar numa dessas. Personalidade antissocial. E, gente, vocês têm que entender uma coisa, principalmente gente que é borderline dita para mim, diagnosticada. Toda vez que a gente fala de borderline, parece que... Ah, porque eu sou borderline, mas eu não sou uma pessoa que vai ficar de você. Não é... Assim, nós estamos trazendo elementos, inclusive, para que, se você for realmente diagnosticado, você possa se ver um pouco melhor, entender como as pessoas te veem, para você dar uma melhoradinha, porque nada custa de não... da gente... Porque é difícil para a pessoa se relacionar... Porque vocês têm que entender, eu sou... E você tem que entender que a outra pessoa que não é borderline pode se sentir um pouquinho sufocada. É verdade, um pouquinho. E falar assim, eu não quero ser sufocado, com licença... Com licença, exato. E eu te bloqueei. Então, você tem a possibilidade de entender. E eu acho que, quando a gente traga até um pouquinho do humor, o próprio borderline pode rir de si mesmo, porque rir de si mesmo é fantástico. É a melhor coisa que tem gente. É a melhor raciocina que existe. É a melhor coisa. Porque toda a gente fala de borderline e vem um monte de gente falando, eu sou, vocês estão criando uma imagem, não estou criando nada. Gente, borderline é um pouquinho intenso. Na sua intensidade, você pode afastar a coleguinha. Quer não afastar a coleguinha, vai se tratar. Vai se tratar. E aí você não afasta a coleguinha. Gente, eu não tenho nenhum tipo de preconceito nenhum com os transtornos mentais, transtornos de personagem. Inclusive, eu sou psicóloga, eu sou clínica e lido com isso. Muita gente sabe que meu pai era esquizofrênico. Não tem o porquê disso. Mas a gente comenta, primeiro, pessoas que chegam a esse ponto, Beto, são aquelas que não querem fazer tratamento nenhum, acham que estão absolutamente certas. E acham que todo mundo tem que aceitar ela E que todo mundo tem que aceitar como é. A gente fala dos excessos. Claro que está cheio de gente que é borderline, está cheio de gente que tem toque que eu tenho. Fica em suporta, você fica em suporta, fica. Se eu não me controlo, eu me torno uma pessoa extremamente desagradável. Porque eu vou estar aqui falando com você, você está falando, não estou nem prestando atenção, Beto, porque o quadro atrás está torto, eu fico aqui. Está torto? E você está assim, não, não está, mas eu... Aí eu tenho que chegar e falar assim, dá licença um pouquinho, você está falando um negócio super importante para mim. Eu falo, dá licença um pouquinho, você fica, eu vou lá, arrumo o quadro. Aí às vezes eu faço isso. Mas você vai na casa dos amigos e fala, gente, não estou nem ouvindo o que você está falando, eu vou arrumar. Eu fico de costas. Desde que a gente conversou uma vez sobre isso, eu parei de ser, quando eu percebo, porque na minha casa os quadros são, você viu lá em casa. Tinha quadro torto? Não, porque eu olhei torto. Você viu a quantidade de quadro que tem? Os meus também. Não tem, é muito quadro. Eu vou atrás da menina que me ajuda lá. Nossa senhora, eu já até sei que ela fala, domingas, meu amor, continua, continua porque precisa, só me avisa para eu não levar um choque. Agora eu sento de costas. E na casa dos outros, meu aroco falou, por favor, para, eu estava no restaurante e fui arrumar. É porque eu fico meu olho olhando para aquilo. Mas desde que você me falou isso, eu estou tentando evitar, estou me tratando comigo mesmo. E outra coisa, quando você falou dos acumuladores, que o acumulador acumula, e eu gostava sempre de guardar a sacola. Ah, começa assim. Eu falo assim, não, mas é que eu preciso. Quando você me falou daquilo, que aquilo já era, eu não tenho uma sacola na minha casa. Também quando eu preciso eu me ferro. Eu saio, mas eu peguei todas as sacolas que eu guardava, virou tudo coisa de reciclagem, já acabaram. Eu estou seguindo a orientação, porque eu quero melhorar. É claro, gente, porque começa com a sacola, daqui a pouco é papel higiênico usado. Ah, não, pelo amor de Deus, isso eu não vou conseguir. Não, isso não. É verdade. Ah, não, isso eu não vou conseguir. Mas chega lá. Não. Chega lá, o acumulador, então. Aí é nojento demais, gente. Aí você não é o acumulador, você não abre uma porca, para. Não, mas tem. É que o acumulador fica porco, não adianta. Fica, ele fica no meio da sujeira, não é que ele está, não é? E se sente com vergonha do próprio cheiro. Sente, sente, a gente não consegue sair daquilo. Então, ninguém está falando que todo borderline vai fazer isso ou porque o antissocial ou porque o narcisista. Mas, assim, são pessoas que não estão e é o comum mesmo, pessoa que tem qualquer tipo de transtorno, ela acha que ela não tem nada, é o outro que é o complicado. E um transtorno, Rosângela, é como, por exemplo, teve uma pessoa que até escreveu, ah, você que é gay, você deveria entender que essas coisas a gente não muda. Eu falei, meu amor, deixa eu te explicar uma coisa, ser gay é uma condição da vida, é como você ser preto, é como você ser branco. Você não muda a sua condição da existência. Você não muda. Você não vai dizer assim, ah, eu vou me tratar para não ser gay. Não, não tem, porque não é isso. Então, não dá para comparar se você é um borderline com uma questão de você ter uma condição sua da sua existência. Sim. Não é? Porque até a religião, se você quiser, você muda. Agora, o que você é, ah, não, você tem que entender porque eu que sou assim tem esse problema... Não, você precisa se tratar para você poder, você ser feliz. Exato. Para ter qualidade de vida. Antes de mais nada. Porque, senão, você vai ser o... Lá no final, você é o prejudicado, porque você não vai ter mais amigos, você não tem relacionamento, vira uma bola de neve, no final, você não dá nada, você está sozinho. A gestão de Facebook, mas aqueles textos... E aí, sabe? E mete os pés pelas mãos. Então, é isso. Acho que a melhor coisa, gente, para você começar a melhorar é você se conscientizar do que você tem. Entendeu? É você não ter medo de se achar uma pessoa que não está bem. Exato. Exato. E ir buscar porque você quer ser mais feliz, você quer ser mais equilibrado, você quer se relacionar, você quer ter gente do teu lado, você quer estar bem, porque senão o destino é esse, é você ficar sozinho. E a culpa é do outro. E sempre a culpa é do outro. E você vai se vitimizando. Ah, mas eu sou assim, sabe? Os outros que... Os outros não. Ou chegar e falar assim, tchau, querida. Ou tchau, querido, não dá com você. Eu adoro nossas quintas-feiras porque a gente fala tanta coisa. Inclusive do crime proposto. Do crime também. Crime não tem muito mais coisa, ele está sendo investigado agora. Agora a gente tem que aguardar a investigação. Para saber se a moça foi a mandante fazer. Eu acho que agora a investigação está caminhando para isso. Eu sei que os telefones, o telefone dela e as mídias e outras coisas lá já estão sendo examinados pela polícia para ver se tem ligação. E está seguindo por aí. Eu li hoje, pode ser que mude também amanhã, que já foi descartada essa questão do linchamento. E realmente, três pessoas... Linchamento é multidão. Eles tentaram, essa história de que... Ah, ladrão de moto, para ver se chegava mais gente, para eles ficarem lá no anonimato. Não conseguiram nada. E, no fim, na verdade, eles foram... Quem gravou, construiu a prova contra aquelas três pessoas. Exatamente. Essa pessoa que grava está cometendo algum crime, Rosângela? Olha, pode ser omissão, omissão. Incitação é crime? Pode ser incitação, pode. Porque ele fica ali, é isso aí. É isso aí. Ladrão de moto tem que ser morto mesmo. Incitação. Incitação. Exatamente. Incitar o crime. Sim. Porque ele faz comentários. O negócio está ruim. O cara sendo massacrado, gente. Não liga para a polícia, não? Não, em nenhum momento. Ninguém ligou para a polícia naquele momento. Ninguém naquele momento. Ninguém. Agora, de dia, na rua, na frente de todo mundo. Então, você quer o justiçamento também. Você só não teve coragem de ir lá para dar um chutinho. Você gravou para ficar em casa depois ainda. Você viu o que fizeram para o cara? Olha o que eu tenho. Exatamente. A Rosa Passe fala, Beto do céu, Ulisses vai ficar com as jujubas e os presentes para ele. Ela mandou presente para você também. Você mandou para onde, Rosa? Para a caixa postal? O Agatha, tem um monte de gente que mandou coisa para a caixa postal. Não estou sabendo, Rosa. Tem um monte de gente. Ela, beijos de Fênix, ela mandou aqui nos Estados Unidos. Thaisa Balbino, Beto, doutora Rosângela, quero beijos, adoro vocês. Beijos, Thaisa. Luca Flávia, Olá novamente, Beto, doutora Rosângela, beijo de Cork, na Irlanda. Irlanda não conheço. Vamos mandar, onde você está? Manda aí. Aru, vou pedir. Eu vou pedir. Onde a pessoa está? Manda aí para a gente saber. Agora o chat trava. Nívia Lima, amo acompanhar vocês. Um beijo de Maceió. Maceió, lindo. Adoro. A Maceió é muito bonita, aquela parte dos vagos ali. Muito, é lindo. O Nordeste é deslumbrantemente lindo. Adoro. Toda a costa brasileira linda. Toda a costa. E todo o interno também. São Paulo, eu sou paulista, ano nascer aqui, eu posso falar. Cidade horrorosa, mas ela tem a sua beleza. Ela tem o seu charme. Porque, para mim, não havia Rita Lee, que é a sua mais completa tradução, como já cantou, Caetano em Sampa. Exatamente. Mas São Paulo não é uma cidade linda. Não, linda não. Não, mas essa coisa... Não, não é bonita. Ela tem essa coisa fora. A Maceió é deslumbrantemente linda. Ela tem todos os rios, você tem as vistas de fora, os prédios que se conversam. Mas a gente tem esses rios maravilhosos que viraram esgoto, né? Não é ouro. Mas a gente tem, Beto. Já tivemos. Meu pai nadava no Rio Tietê. Sim, eu também conheço pessoas que nadavam no Rio Tietê, gente. Agora parece que o Rio Pinheiro já está mais limpinho. Já apareceram peixes, os caras estão lidando. Você vai nadar lá? Não. Por enquanto, não. Mas o que vai ter a praia? Vai ser uma praia ali um dia? Então, os caras estão... Vai ser uma praia. Já começou pelo menos, né? Já tem peixe, é uma coisa importante, né? Tem coisas bonitas. Eu odeio, eu amo esta cidade. Olha lá, Bahia. Olha, Bahia. Tem idade. Você vai comparar Salvador com São Paulo? Eu amo São Paulo, hein, gente? São Carlos. São Carlos, São Paulo, tanto que eu não consigo mudar daqui. Ah, Buenos Aires. Eu vou estar aí em agosto, em Buenos Aires. Porto Alegre. Porto Alegre, linda. Porto Alegre também tem uns lagos bonitos. Londres, maravilhoso. É uma cidade grande e linda. Vancouver, eu não conheço, conheço o outro lado. Você é do Canadá, né? Canadá, conheço o outro lado. Bruxelas é deslumbrante. Bruxelas é outra cidade. O que é aquela próxima? Andradina. Aí, em Bruxelas, come um steak tartar para mim. Beijo Andradina. Estou em Londres. Olha aí, Londres de novo. Lorena. Sorocaba. Sorocaba é uma cidade do interior bonita. Bem bonita, sim. Ali, boa tarde, Bahia. É, o Alan, né? O Alan aí na Bahia. O baiano que é ótimo. Petrolina. Petrolina, Pernambuco, linda. Curitiba. Curitiba é uma cidade bonita também. Tem umas coisas bonitas. Minha nora é de Curitiba. New Jersey. New Jersey, você deve estar no estado de New Jersey. Tem a cidade, né? É que eu já fiquei em Trenton, em New Jersey. Pertinho ali de Nova Iorque. É, não, eu já fiquei em Trenton ali. Ótimo. Beijos, amo vocês. Já estamos em De Braga. Cabanelas. Eu tenho um primo que mora em Braga. Renata, Gabi e Tiago moramos em Gotemburgo. Que chique. Nossa, na Suécia. Áustria. Salzburg. Meu bisavô. Eu não conheço. O Aru que conhece? Áustria, não conheço. Guarujá, que é ótimo. É super bonito também, Guarujá. Muito lindo. Ritalia muito para o Guarujá no começo dos anos lá. Estou muito Ritalia essa semana. Belém do Pará. Belém do Pará, adoro. A Ritalia estava morando na Serra da Cantareira, que é um lugar deslumbrante. Ó, Higienópolis. Eu moro aí, Renata Biancalana. Moro aí perto do parque. A Budap, não conheço a Budap. Vale a pena ir, Ana Leite? Eu tenho minhas dúvidas, porque eu não gosto de lugar machista e homofóbico. É. Eu tenho dúvidas. Me fala aí. Vai, eu vou ou não vou conhecer a Budap. Brasília. Brasília é uma cidade a ser conversada. É, exato. Nossa, a gente assura isso. O Aru conhece. O Aru já foi para a terceira, não fui. Ilha Terceira, Açores. É linda. Beijos de Dordret. Na Holanda. Dordret, na Holanda. Lindo. Para que o povo da Holanda é brasileiro. Uta, e 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 Uta. É a cidade, mas linda desenhada por Deus, não tem o que fazer. Goiânia, Goiás, trabalhando, ouvindo vocês. Ah, Elionara, beijos. Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, o estado ali. Tudo muito bonito. Quase virou país. Estou em Manaus. Manaus, eu conheço Manaus, mas não vou há muito tempo. Fiquei com o maior medo lá no Rio, viu, com aquele barquinho. É, quando eu fui com aquele barquinho minúsculo. Sai água. Mas é, assim, impressionante. Tem que conhecer, gente. O interior de São Paulo é muito legal. Serrana, ao lado de Ribeirão. Não conheço Serrana, mas conheço Ribeirão. Serrana, ao lado de Ribeirão Preto, Roberta. Algardo, que lindo, Algardo. Acharam a Madeleine aí? Não. Algardo é deslumbrante, não? Cidade do México. É, meu irmão morou e ele falava que eu ia numa... Eu não conheço a cidade de México, conheço outra cidade. Meu irmão falou que ia adorar. Patos. Patos, na Paraíba. Na Paraíba, é. Eu conheço Patos, acho que do sul. Estadão bonito. Mará Pará, bonito Pará também. Pará é muito interessante. Pará, sim. Um estado interessante. Floripa. Floripa é maravilhoso. Sim. Floripa é incrível. Litoral do Paraná, que é bom. Então, deve ser... Toda a costa. O litoral do Paraná. O Guarapauva, como é que é o nome? Como é que é o nome? Onde morreu a Tatiana Spitzner. É... Não é Guarapauva. Queens em New York. Opa, Queens. O estado de... Sabe por que Queens chama? Por que chama Queens? Não, não sei. É por conta... Era uma rainha portuguesa casada com... Qual é o nome? Era a Catarina também, a rainha portuguesa. Catarina. Massachusetts. E era a rainha Catarina, que era uma rainha portuguesa, nascida em Portugal, e ela que leva o chá e tudo mais para Portugal, para a Inglaterra e leva para lá. Olha, Massachusetts. Massachusetts. Adoro para Massachusetts. O Queens é um bairro muito interessante. Guarulhos. O Queens tem muito brasileiro morando lá. Aperto aqui de São Paulo. Guarulhos eu adoro, mas eu vou muito... Joinville, que bonitinha. Joinville, Santa Catarina. Aperto aqui de São Paulo é tão fofinho. É. Então, parece coisinha de brinquedo. Aracaju. Aracaju. Linda. Linda cidade. Ainda gravei muito isso. Conheço. Bornemouth. 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 Mal, nossa. Bornemouth. Bornemouth. Inglaterra. Inglaterra. Muito bem. Deve ser linda. Não conheço a cidade, mas deve ser linda. Lençóis Maranhense. Maravilhoso. Santo Amaro, Tutóia, Carolina, Riachão. Nossa. Minha terra tem palmeiras, onde canto o Sabiá. Exatamente. Lençóis Maranhense. São beijos... É incrível. Salamanca. Adoro Salamanca. Adoro. Adoro. Eu fiquei em Salamanca muito. Lisboa, cidade bonita. Cidade eu adoro. Pairro alto e tudo. Porto Velho, Rondônia. Não conheço. Eu fui lá na estrada Madeira Mamoré. Ao Moarama. É uma história toda. O Moarama, no oeste do Paraná. No oeste do Paraná. Ah, Nice. Nice. Muito bonita. Linda. Já fui muito para Nice. Muito chique. Aveiro, gente. Veneza portuguesa. Não conheço. É muito bonito. Você conhece Aveiro, Aru? Você foi para Aveiro, Aru? Não, também não. Muito bonito. Frankfurt. Frankfurt, Alemanha. Tem um café na Praça Central, que é o que restou das bombas. Muito bom, muito legal. Eu gostei muito de Frankfurt. Eu moraria na Alemanha. Nossa, Guiana Francesa. Guiana Francesa. Não é todo dia que a gente vê. Eu sou louco para conhecer a Guiana, a Suriname e a outra Guiana. Isso é interessante, viu? Uma viagem nessa. Eu e minha mãe, Ana, assistindo de Tararé, São Paulo. Gente, mas a Guiana muito me interessou, assim, aparecer. Foi o mais diferente hoje. É. Austrália. Gente, eu acho bárbaro quem está na Austrália, porque ela está super... Você devia estar dormindo, hein? Você não vai acordar. Ah, é tarde lá. Esse horário aqui já. É, porque acho que são 14 horas. Barretos, eu conheço. Barretos. Vamos dizer antes que eu não vou. Beto do céu no mundo inteiro. Com essa eu vou encerrar e voltar aqui. Beto do céu no mundo inteiro. Obrigado, Miriam. Obrigado, adorei. E hoje ganhou o lugar mais inóspito, vai ser a Guiana Francesa. Guiana Francesa, realmente. O que foi? Acabou? Falei inóspito? Não, inóspito não. Eu quis dizer diferente. Por que eu falei isso, gente? Perdão, obrigado. O lugar mais diferente que apareceu. Porque a Austrália? Não, não. O lugar mais diferente foi... A Guiana Francesa. Eu falo aqui a palavra. Agora você está me perdendo. Mas você não falou inóspito, não. Acho que eu devo ter falado. Peço perdão, mas eu quis dizer diferente. Ganhou o prêmio do diferente. Ganhou. Guiana Francesa, que legal. Sabe que as passagens para a França são super baratas, porque é francês. Tem gente que quer ir lá, mas acho que só pode ser o povo da Guiana que consegue. Cadê? Vamos pegar aqui. Vamos pegar. Vamos voltar. Gisele Paula, pessoa de Paula, truple. Beijos. Salma Santos, beijos. Aline Hirsch. Beto do céu, amo teu canal. Beijo para você, doutora Rosângela. Maravilhosa. Um beijo. Obrigada. André Atm, boa tarde. Excelente live a todos. Muito obrigado. André, beijos. Sônia Teodoru. Beijos de Boston. Olha, adora. Sempre aparece aqui alguém de Boston, é ela, né? Está sempre aqui. É a Sônia. Adoro. Adoro Boston. Beto deu um aperto na audércio. Ela está tão magrinha. A gente está dando remédio de novo para ela, né? Porque ela, de novo, já não estava comendo. É, não está comendo. Voltou a comer. A filha, mas você dá o remédio dela... Não, a gente deu... Eram sete da noite, ela não estava comendo, voltei lá para ver, tinha comido tudo. Isso é bom. Porque ela precisa comer. A velhinha. Minha velhinha precisa comer. Thaís Klein. Nossas tardes são de um... Eu acho que se eu apertar ela agora, ela está muito magrinha. Eu vou machucar. Deixa ela gordar, aperto. Nossas tardes são de um aprendizado enorme. Muito obrigado. Briguei, eu que agradeço. Thaís, um beijo. Selma Santos. Obrigada, Thaís. Sempre aprendendo com vocês. Já vivi uma relação abusiva. Que bom que você já viveu, não viva mais. Já saiu disso, né? Saia e bloqueia, gente. Bloqueia, bloqueia, bloqueia. Selma Santos. Beijos. Carolina Azevedo, Beto e Rô, meus companheiros nessa tarde de faxina, estamos lá limpando alguma casa. Um beijo. Thalita Gaspar, beijos. É lá da Inglaterra. Aline Ramos, diva. Doutora Rosângela, lives de vocês são as melhores. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado, Aline. Rosane Baires, beijos. Karen Cristina Góes. Beto, manda um beijo para o meu marido, Helter, que é seu fã e hoje está assistindo a live ao vivo. Um beijo para o Helter. Valei certo, Rota? É Helter ou Rota? É R-U-T-H-E-R. Deve ser meio alemão. Um beijo para o Helter. Obrigado por estar aqui assistindo a gente ao vivo. E um beijo para a Karen também. Jéssica Popoff, que mandou o bolo. A Rosângela comeu o bolo. Adorei. Muito bom, hein? Comeu o bolo. Adorei que os dois estão na mesma paleta de cores. E o Hernando... É verdade. Se tivéssemos um figurinista, ele teria acertado em chefe. Olha, ornamos tudo. Perfeito. Verdade mesmo. Beijo, Jéssica. Flávia, beijos. Rosane Baires, beijos. Iris Mileniamos, dois. Um beijo de Minas. Um beijo de Minas. Simone Moninha, também na Inglaterra. Beijos. Jamile Ribeiro. Muito lindo. Pac-Man. Quero muito. Pac-Man é o máximo. Um beijo. Carla Bitelbrum. Beijos. Cristiane Regina. Beijos. Gisele Paula, pessoa de Paula. Truple. Beijos. Cláudio Suenaga. Cláudio Suenaga. Beijos. Te conto um pouco de tudo. Beijos. Raiza Almeida. Quero Pac-Man. Vamos torcer para a Xuxa aqui ter sorteado. Um beijo. Vanessa Gomes e Márcia Klein. Beijos. E a Márcia ainda fala que quer beijos da doutora e do Beto. Beijos. Então, Márcia, beijos. Juno Yamaguchi. Yamaguchi. Maria Tereza Silva. Beijos para os dois. Maria Alice Fon. Artes Alice Crochê. Beijos. Mônica Ungaro. Iana Reis. Beijos. E a Ana Reis está lá em Poço de Caldas. Beijos. Poço de Caldas foi uma cidade que eu fui muito. Até uns 13 anos. Mas muito. É todo ano. Meu pai amava. Ficava num hotel ali, numa praça. É muito mesmo. Muito bom. Cíntia. Minha mãe vai todo ano. Cíntia Queiroz. Oi, Beto. Oi, doutora Rosângela. No salão, cuidando dos cabelos. Ótimo. E todo mundo aí no salão. Dá para assistir. Mas tem que gostar. Mas só vale se inscrever se você gostar. Porque ficar se inscrevendo... Tem que se inscrever e dar play e ver. Beijos de Botucatu. Ela está lá em Botucatu arrumando cabelo. Beijos. Views Aparecida de Lima. Beijos. Daí Diana Speck Xavier. Fiz o curso da doutora Rosângela este fim de semana. Ah, que legal. Espero que você tenha gostado. Foi bom? Porque eu compartilhei lá para as pessoas. Foi bom? Curtiu? Foi sim. Foi. Foi muito bom. Cris V. Sou muito fã da Rosângela e da Solange. Obrigado. Obrigado. Pela Solange. A Rosângela, obrigado por aí. Beijos, Cris. Paola Francine. Nossa musa do Luminol. Doutora Rosângela. Quero muito visitar vocês. Venham. Venham. E dar um abraço. Venham. É só mandar o e-mail para abertorribeiro, arroba, rapstudios.com.br, para marcar. Jorge, admiro o seu trabalho e abordagem sensata e superprofissional da doutora Rosângela em todos os casos. Ela está em Petrolina, Pernambuco. Um beijo, Jorge. Obrigado. Priscila Caterine. Amo muito vocês. Beijos de Orlando. Beijos. Cacau Glória. Vamos ver se ganha o Pac-Man. Adoraria. Qual o nome do seu japonês favorito aqui? Tem gente me perguntando o nome do meu restaurante japonês. Tenho dois. Um é o temaqueria. Olha, eu vou fazer no meu chão, eu vou fazer. Vai lotar o restaurante. Eu tinha que ir até maqueria ali na Praça Vila Boenca, lá de casa, ali na Higienópolis. Agora, eu adoro o Issau, que fica ali na Rua... Você já foi? Não. Esqueci o não. O Issau é um restaurante japonês, japonês, de japonês, fazendo japonês. Tem um chef japonês, é fantástico. É um buffet incrível. Fica ali na Rua da Glória, Aru. É na Rua da Glória, né? Na Rua da Glória, na Liberdade. Na Liberdade. Eu adoro quando eu vou lá, depois eu dou uma volta lá nas Lujinhas, tudo. Lá tem um outro restaurante bom que nós vamos também. Qual que você vai? Iti. 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 Iti, alguma coisa, a gente não me lembra. Descobre o nome junto com o filme. Junto com o filme. Eu vou assistir e depois eu vou japonês. Ah, os meninos descobriram o nome do filme. Descobriram. Eu já esqueci, não sei qual é o nome. Eu quero descobrir o nome do restaurante. Do restaurante. Itiquiri. Porque eu dava o curso lá no Damásio, que era pós-graduação em Perício. E era uma delícia. Eu ia almoçar sempre nesse restaurante também. É um buffet enorme assim. Tudo à vista. Entendeu? O pessoal preparando a comida. É maravilhoso. Esse do Issao, lá na Rua da Glória, é um prédio de três andares. As senhoras fossem lá no Brasil. É um prédio só de restaurante japonês. Cada um é de um jeito. O Issao fica no último andar. E assim, o cara, eles fazem o shoyu. Eles fazem o... Tudo. Tem a Maria lá. Vocês forem falar para a Maria que o Beto mandou um beijo para ela. Faz tempo que eu não vou. E ela... Porque agora tem a Maria tão perto de casa que a gente vai só a pé e volta. Mas é maravilhoso. O buffet deles, assim, quem gosta de ostra tem ostra. É uma coisa assim ali. Eu adoro. Mas vamos lá. Já passei. Já passamos o merchan. Já passamos o merchan. Do restaurante. Cacau, Glória. Vamos ver se ganha o Pac-Man. Adoraria. Beijo para o Beto, doutora Rosângela. Beijo. Aru, não esqueça de colocar meu nome na caixinha do... Nunca o Aru. Lembra todo mundo sempre. Beijo. Cacau, Vanessa. Beijo para Odete. Para vocês também. Beijos. Jéssica Souza. Beijos. Reven. Beto, ontem disse que meu sonho era sentar num bar com o Ulisses. Mas quero você, doutora Rosângela, também. É Reven. Da Renata Reverk. Revenec. Aquele que pediu beijo. Beijo para vocês. Odete e Bruninha. Muito bem. Venham vocês. E você e a sua esposa estão aqui visitando o estúdio. Isso. Um beijo. Flávia Correia de Moraes. Beijos. Regina Gonzaga. Boa tarde a todos. Beijos. Para todes. Mas ainda fala todes. Porque eu tenho uma sobrinha muito vanguardista nessas coisas. Ela me ensina e eu tento sempre aprender. Ela falou que não se fala mais. Ela fala, agora que eu estou se insertando. É, mas eu não. Eu prefiro ainda ultrassomar. Eu não tenho mais todes. Agora é todes. É isso. Ah, é a Rafaela. Fica me ensinando. Às vezes eu me perco nas aulas. Mas eu estou tendo. Pelo menos eu quero aprender. É. Estou tentando. Estou tentando. Eu pergunto para a pessoa. Como é que você quer que eu te chame? Eu te chamo como você quer que eu te chame, meu amor. Para mim, eu não tenho preconceito nenhum. Para mim, você quer ser ele, ela, ele ou ela. Inespecífico. Tem uma amiga específica, amigo, que não posso usar palavras com final O e A. É muito difícil. Eu vou te falar. É muito difícil. Mas eu não me incomodo de eu tentar fazer isso. Para outra pessoa se sentir bem conversando comigo. Qual o problema? As pessoas querem discutir. Ela não... Elo. É elo. E eu peguei. Ih, vai com o ano final. Sei lá. Quando minha sobrinha está, ela me ajuda mais. Eu tento, porque não me faz... Não muda a minha vida eu tentar deixar outra pessoa mais feliz. Eu acho que é melhor você perguntar como você quer ser tratada. Eu falo. Porque a gente fica meio na dúvida. Vai falar de ela, não é ele, não é ele. Então, fala aí como é que você quer. Eu busco palavras nessa hora sem finalização de masculino ou feminino. É. Mas daí a pessoa me diz. Mas gostei do Todes. Eu acho que é Todes mesmo. Não é mais Todix. Que antes era com X, lembra? Era com X? Agora é Todes. Eu acho que é Todes, porque é uma coisa neutra. Não tem mais a ser Todes e Todos. Eu estava no X, estava todo me achando moderno. Me ferrei. É. Sheila Naum. Beijos, Reven. Beijos para o Ilan, que sempre me responde. Para o Alan. Beijos para o Alan. Reven, estamos dando beijos para o Alan. Lorena Carvalho. Amo o canal. Beijos de Calgary, Canadá. Canadá. Olha que bonito, Lorena. Beijos. Elaine e Dani e Daniela. Beijos. Patrícia Fracaroli. Amo vocês, quero a luminária. Mas serve qualquer coisa, tá? Até um beijo. Então, um beijo. Beijo. Você me trouxe uns brigadeiros. Minha mãe de Deus. Ah, é? Brigadeiro bom? Ela veio aqui na segunda. Lá de Santos. De Santos. Passou aqui, deixou brigadeiro. Tudo. Patrícia, muito divertida. Eu acho que eu gosto dela. Ela faz uns cortes do canal. Muito bom. Obrigado, Paty. Um beijo. Débora Rosati e Camila. Ela mora em Santos. Débora Rosati e Camila. Beijos para esses maravilhosos. Beijos. Rosana Docini. Amo muito vocês, Beto e Rô. Quero muito Pac-Man. Vamos torcer. Torcer. Porque ela quer lembrar da licença da depressão. Ah, que bom. Um beijo, Rosana. Rodete manda beijo também. Tainara Lani Roswan. Bart. Amo de montão. Obrigado. Beijos. Mel Madeira. O clã felino aqui de casa já quer o Smile. Oba. Beijos. Mel Madeira estava com você aqui, não estava? Estava na tua live. Ela veio aqui, a Mel. Marina Azevedo, Mary Kay. Beijos. Meg Braga. Sou fã de carteirinha, rainha do Luminol e o rei dos melhores casos de True Crime. Obrigada. Ela é a rainha. Eu não sou rei merda, não. Não sou, não. Eu prefiro... Não quero... Coroa pesa. Quero não. Mas obrigado, Meg, pelo rei. Beijos. Ah, Hugo, não esquece da nossa lojinha do canal. Se quiser ir passando aí, enquanto eu estou falando da lojinha, as coisas que vai vendo, você vai ver. Ah, é? Já tem? Marina Herring. Amo ouvir vocês dois. Beijos de Goiânia. Suelen Mulera. O linchamento absurdo na minha cabeça também. Eu não consigo. Suelen também. Beijos. Jamile Ribeiro. Beijos. Obrigada. Carmen Germana. Beto do céu. O canal nasceu no dia do meu aniversário. 17, 28. É o dia do aniversário da minha sogra, que eu amo. De Paixão, da Ana Maria Goldschmidt. Que super presente. Doutora Rosângela lacrando no visual e arrasando sempre. Sempre. A Rosângela sempre é expectativa, como os Rosângeles estará. Eu soube que o pessoal faz até aposta. É. Equipe Mara aqui. Concordo. Equipe é Mara mesmo. Obrigado, Carmen. Um beijo. Fátima Domicini. Beijos. Beijos. Karen Costa. Olá, queridos. Vou ganhar um livro hoje. Olha, vai mostrando aí. Que legal. Olha a camiseta. Gostei, né? Gessiane Erika. Beijos. Josiane Curte. Beijos. Para Karen Costa. Não sei se eu mandei o beijo. Hoje não é livro, viu, Karen? Hoje é o Pac-Man. Iluminado. Ah, é caderninho. Ah, vou. Josiane Curte. Quero beijos porque hoje é meu livro. Ô, Josiane, beijos. Josiane, beijos. Beijos. Muita saúde para você. Divirta-se. Augusto César Batista Alencar. Tem que juntar todos em uma live. Rosângela, Beto, Carlos, Bereto, Ulisses e Odete. Odete, pessoal. Melhores companhias para um café. Olha, muita gente que fala bastante. Vamos por partes, como diria a Jack. Revena, teve aquela história horrorosa da mulher linchada por causa de uma história inventada. É a Fabiane. Vera, beijo Revena. Vera Guedes. Beijos, Mari Kopp. As canequinhas. As canequinhas. Que legal. Eu quero tudo colorido. Quero cor. Ah, Salen. É o Leonardo. Salen também? Salen, não é Massachusetts? Eu acho que é o Salen. É outro. Só se for, porque esse é o Winston-Salem. Porque ali é o Salen. As bruxas de Salen, Salen. Salen? É, não sei. É só a cidade. Não sei. Também não vou meter, não. Mas está lá. Estados Unidos. Não vou meter a falar como se eu tivesse muito conhecimento que eu vou me dar mal. Viu que bonitinho as coisas que vão ter? Muito legal. Vocês fazem a gente se sentir gente e não apenas seguidores. Obrigada, Mari. Obrigada, Kopp. Mais que gente, eu quero que vocês se sintam realmente amigos. Cláudia Moraes. Gratidão. E doutora Rosângela, Alberto e toda a equipe. Aprendo muito com vocês. Treino minha mente e descobri profissionalmente. E me descobri profissionalmente. Beijo. Já está aí. Está lá em Goiás. Que bom, Cláudia. Um beijo. Você é Cláudia Moraes. Michele Puschman. Michele Puschman. Beto do Sal, como eu adoro esse canal. Gostaria de enviar uma proposta de trabalho. Teria algum e-mail para contato? Olha, aí o trabalho não é para comigo, mas manda no Beto Ribeiro, que daí a Ágata vai ver, vai te contratar, não é, Ágata? A Ágata que contrata todo mundo aqui. Ela é a Roberta. Fabiana Rosa Santo. Boa tarde. Dupla maravilhosa. Beijos para a doutora Rosângela, Beto Aru e a equipe do Crime S.A. Obrigado, Fabiana. Um beijo. Cida Coleta. Beijo. Ana Maria Siqueira. Ainda deu tempo de pegar a live. Beijo, beijocas para a Rua e Beto. Beijos. Beijos. Melk e Rangel, beijos. Thalita Nardotto. Boa tarde a todos. Eu amo. Beijos para vocês. Thalita é a fã número zero da Rosângela. Ana Lúcia Silva, beijos. E Irani. Alice, hein? Está pedindo. Beijos. Beijos na minha doce filha Alice. Então, Aline e Alice. Fofa, fofa. Um beijo para Alice e um beijo para a Aline. Beijos. A Irani dos Santos. Estão pedindo beijo para o grupo do WhatsApp. Beijo para o grupo do WhatsApp. Beijo para todo o grupo. Esse grupo do WhatsApp é uma diversão. Às vezes eu consigo... Aí você sabe que tem gente que fala assim, eu duvido que é o Beto. Aí eu tenho que mandar áudio. Sou eu sim, gente. Eu que fico com o meu celular aqui. Se não fosse eu, eu garanto que vocês estariam tendo resposta a cada hora. Eu não consigo por quê? Porque eu estou ou gravando, ou editando, ou exportando, ou fazendo a thumb, ou subindo, ou respondendo alguma coisa, ou vendo outro negócio, ou gravando, ou editando. É o dia inteiro. É o dia inteiro. Eu consigo. Beto, doutora Rosângela, doutor Carlos, Ulisse, Bereta, Odete, turma maravilhosa. Um beijo, abraço para vocês. Beijos. Beijo. E o pessoal do WhatsApp é bom, porque eles são divulgadores. É fantástico. É uma coisa super importante. O Tales está querendo luminária. Vamos ver. Meu neto, Tales, que é luminária. Beijo para vocês. Luciana, beijos. Bruna Ferreira, beijos. Ana Cristina de Oliveira, consegui mais uma live com essas duas pessoas amadas. Que ótimo. Beijos. Que bom, beijo. E vai, o Prêmio Best, estamos lá no top 20 do Prêmio Best. Conseguimos, feliz da vida. Não abrigo ainda, agora a votação para os 10. Não, ia uma confusão. Depois que eu vi. Você sabe que a gente subiu para o top 20. Os outros finalistas só vão saber da nossa categoria no dia 19 de junho. Mas agora vão fazer, a cada dia eles vão soltar os finalistas de cada categoria. De cada categoria. Aí vai abrir, eu acho que é em setembro. Nossa, que negócio demorado. Júlio para setembro, é uma coisa... Não, aí depois tem top 3. Tem para top 10 e top... Mas pode ser top 20, minha filha? Já é um premiaço isso daí. Nunca imaginei, graças às pessoas, muito obrigado. Alan Caribe, esse filme da Emma Thompson, inclusive, é baseado em fatos reais. E foi daí que surgiu os boatos sobre pânico satânico nos Estados Unidos. Ela inventa sobre o Maceita. Que tem aquela coisa lá, nos Estados Unidos tem um boato absurdo que pegou, que não sei quem lembra, que tem até aquele documentário fantástico que em Washington invadiram uma pizzaria porque eles teriam dentro de uma sala crianças sendo mantidas para pedofilia. Não tinha nada disso. Então o cara invade a pizzaria com armas, faz todo mundo ali dentro refém, ele abre a porta e ele se impressiona porque ele caiu tanto nessa fake news que ele tem que ter certeza que ele não está sendo enganado. E quando ele é enganado, porque tudo é real ali, tem as cenas de ele sendo preso, você percebe nele a tristeza de ele ter sido enganado. Só que é difícil a pessoa aceitar. É, a decepção até. Janine Z, um beijo, Alan. Janine Z, lindos do céu, adoro o approach, sobre fofoca barra boato, filhotes da inveja. Beijo, Janine. Rosane Baires, eu quero meu pac-me, vão torcer, um beijo. Mônica Cristina de Abreu Maia, beijos. Rosane Massulo Borguignon, beijos. Fabiola Maia Dermeni, Beto. Dermeni é de Meru. Eu estou falando o quê? De Meru. Olha, é de Meru. É a Fabiola Maia Dermeni. Diva do True Crime, Beto. Lodge do... Obrigado, Lodge, eu gostei também. De Recife, está lá em Recife, como ela botou aqui. Beijos dos dois. Um beijo meu, Fabiola Maia. Beijo, beijo, querida. Um beijo também de todos aqui. Luane Viana. Doutora Rosângela Nossa, Isabela Boscovi, do Crime S.A. Ah, a Isabela Boscovi é a que escrevia sobre cinema na Veja. É uma especialista em cinema. Acho que ela tem até um canal também no... No YouTube. Eu acho que tem, não sei. Eu lembro de ler ela muito na Veja lá atrás. Um beijo, obrigado. É um ótimo elogio. Porque ela é muito competente. Muito obrigada. Mônica Cristina de Abreu Maia, beijos. Hugo Cruz, beijos. Fabiola Maia, de Meri. De Meri, beijos. Cintia Oliveira, boa tarde. Termino a atenção da querida Rosângela, beijos. E da Sofia, que em breve chegará. Está grávida? Ah, é, Cintia Nayara, Cintia. Está para nascer a Sofia. A Sofia já escuta. A gente. A gente, ela já está escutando lá da barriga. Ela vai nascer com uma lupa na mão. Um beijo. Um beijo para a Sofia também, Cintia. Um beijo. Jaiana Santos, amo vocês. Manda beijos para ela. Ela está... Beijo. E para o marido Paulo, ou Paolo, Paulo, deve ser como ele fala, porque está em italiano. Por que eu estou falando isso? Porque elas moram na Itália. Beijo. Em Alguri. Alguri. Beijos para você e para o Paulo. Leandra Amorim, beijos. Sabrina Rocha, queria estar aí de novo. Beijos gigantes para você. Manda aí e-mail. Vamos entrando na fila de novo, que é bom. Sou fiel. Se capricha no momento Xuxa e me sorteia. Um beijo, sou fiel. Jaqueline Magalhães. Beto do céu, suas lives estão bombando. Obrigado. A gente só está trabalhando. Assim a gente vai seguindo. Obrigado, Jaqueline. Lá de Pernambuco. Elisa Graniche, beijos. Bruna Nunes, oi, seus lindos. Beto, adoro o seu conteúdo. Estou sempre por aqui. Um beijo. Teca quer conhecer essa tal de Odete. Deve ser a gata dela. Um beijo, Bruna. Obrigado. Analisa Calhau. Só vim mandar beijos para vocês. Opa, analisa. Um beijo. Dri Araújo. Vocês são maravilhosos. Obrigado, Dri. Beijos. Obrigada. Josiane Sanches. Eu, com 63 anos, sou sobrevivente de uma mãe narcisista à raiz. Ixi. Pesado. O narcisista faz fofoca, boate, fake news, te cancela, te lincha emocionalmente na elegância. Difícil, hein? É. É pesado, Josiane. Exato. Obrigado pelo relato. Um beijo. Luísa Lopes. Que bom que você já está fora. Luísa Lopes. Beijo, Júlia Rusinski. Passando para dizer que é o meu canal preferido. Muito obrigado, Júlia. Um beijo. Best Loser. Vocês estão acompanhando o caso Márcio Smilien? Sim, a gente está. A gente vai poder falar um dia, mas esse é um caso em segredo de justiça. Sim. Pelas vítimas. Então, a gente não pode falar ainda. É, tem que esperar. Tem que esperar um pouco. Teve umas reviravotas, umas coisas interessantes, mas a gente não precisa esperar. Não dá para ainda. A hora que puder falar, a gente vai falar assim. Claro, esse caso está na lista de todo mundo que faz through crime, mas no nosso com certeza. Jaqueline Taparelli. Mais um show de aula. Obrigado, Jaqueline. Um beijo. Luísa Lopes. Já pode mandar meu Pac-Man aqui? Obrigado. Vamos tentar. Está lá em... Beto. Está lá em Cuiabá. Um beijo. Erick Carvalho. Adorei o sapato, Beto. Obrigado, meu amarelinho. Eu adoro. Eu quase vim com esse sapato... Não, com esse. Com outro sapato amarelo. Uma amarela que eu tenho, que esse é mais mostarda. E o Ulisses ontem veio com uma bota amarela. Tu não imaginou se eu tivesse que ficar amarelo mesmo? É verdade. Rosângela, um charme. O Erick. Obrigado. Um beijo. Marcia Camargo. Adoro e quero o livro. Não é o livro hoje, a Pac-Man. Beijos. Josiane Sanches. Se nós tivéssemos essas lives tão maravilhosas, mais há mais tempo, ela não estaria tão sequelada. Faz parte, querida. Faz parte. Um beijo. Fabiola Maia de Merri. Quero mandar um beijo para o Aruaí. Toda a equipe no Aquário por trás da live. Está todo mundo aqui. O Aru. O Saulo. Saulo, eu não falei teu nome hoje, menino. Tua mãe vai ficar chateada. Menino. É que eu falo com o Saulo o dia inteiro por aqui. O dia inteiro literalmente. E nas lives também. Saulo, eu estou esquecendo de você. Estou te esquecendo, Saulo. Aquilo está tendo problema. Não tem problema, eu não lembro. Para o Hugo aqui, que está aqui também, que fica soltando todas as imagens ali. E para a Águia, que está ali. Também só está dando para ver a mão. Obrigado, Fabiola, por lembrar de todos nós. Quem manda mais no Superchat, concorre mais pela quantidade de uma vez no sorteio. Perguntar para o Aruaí isso depois. Aqueles que cuidam ali. Um beijo, Fabiola. Muito obrigado. Liliane Souza. E quando a gente compra muitas roupas e sapatos, etc. Como se chama? Louca. Porque eu faço isso. Então, eu sei. Eu sou louco. É consumista. O Dr. Moraes faz isso também. Consumista. É. Eu já cheguei ao cúmulo de comprar uma camiseta que eu já tinha. E que ela estava com a etiqueta. O Dr. Moraes costuma também. Ainda guardada. Você pode dar a mão para o Dr. Moraes aqui, que é a mesma coisa. Como era uma camiseta básica, boa, eu fiquei com as duas. Nem fui trocar. O problema não é nem fazer a compra. O problema é você não se desfazer daquelas outras coisas que você tem. Ai, Rosângela, não faça assim. Eu já estou me desfazendo das sacolas. Eu já não tenho mais sacolas. Eu já não olho mais para quadros. Você quer mesmo que eu consiga me desfazer. Tem umas camisas que eu vou voltar a usar. Não, você tem que fazer o seguinte. Há quanto tempo você não usa aquela roupa? Um ano? Pode tirar. Não, mas não é assim. Aí você vai dar para uma pessoa que precisa. Bom, a próxima vez que eu for lá em casa, eu vou trancar o quarto onde eu me arrumo. Mas é o tempo todo. Eu e o Dr. Moraes brigando, porque realmente eu... Mas você não repete roupa. Eu repito. Eu repito roupa também. Não. Estou nem aí. Sapato. Eu não repito. Eu repito direto. Você repete, então. Eu amo muito. Bom, eu faço um programa por dia aqui. Eu não tenho 365 trocas de roupa. Também não. Eu acho que é legal hoje em dia você trocar de roupa também ninguém, mas é a Carrie Bradshaw que nunca mais vai ver a roupa. Então, não. Mas é consumista. Consumista é um problema também. Mas faz bem. É como a mulher ir no salão, ou o homem também, que hoje vai no salão, vai fazer uma unha, mexe no cabelo, faz uma coisa. É algo que faz bem. Porque você está cuidando de você. Quando vira problema? Quando faz dívida? Quando é. Você está fazendo dívida. Tudo é o excesso. Porque cada uma dessas coisas que a gente comenta aqui, todos nós temos uma pitadinha, uma pitadinha, uma pitadinha. O negócio é quando aquilo extrapola. Aí começa a interferir na sua vida, nos outros papéis que você tem que fazer. Papel de apresentador aqui que você está trabalhando, papel de marido, papel de mulher, papel de pai, de mãe. Quer dizer, você fica obcecado. Você já não pensa em mais nada. E vive em função daquilo e vai deixando as outras de fora. Mas a acumulação, principalmente com roupa também, você tem que chegar e falar, sabe, eu comprei três agora, eu tenho que pelo menos me desfazer de uma. Porque senão você vai só juntando, juntando, vai chegar a um ponto e não tem lugar. Não, eu já não compro mais... Eu prefiro hoje em dia eu falar assim, eu quero comprar uma peça boa, que dura há anos, do que eu tenho peça, eu tenho roupa minha que eu venho aqui, eu tenho roupa de 1995 que está na minha casa. Então, assim, são roupas que valeram a pena. Do que comprar 80 camisetas que vão se desfazendo e só ficam acumulando na gaveta. Então, eu tenho feito mais isso. Ao invés de eu comprar 15, 20 camisas, eu compro uma. Uma boa. Não é o preço de 15. Sim. Não, é uma. É uma, sim. Tentando até a cor que eu não tenho. É uma boa medida, exatamente, para você não ficar... Porque hoje também tem muita roupa. Aliás, tudo, né? Você vai comprar um eletrodoméstico que ele vai durar um ano, tá, gente? É celular, não sei o quê. Não tem mais aquela coisa de você guardar, eu tenho o liquidificador que eu ganhei. Minha mãe tem esses negócios, sabe? O colchão que ela comprou no casamento, ela tem até hoje, porque o negócio está bom. Hoje não tem mais isso. É, não, por exemplo, essa malha aqui, eu acho que é de dois anos, não sei lá, acho que é ano passado, não lembro. Mas é uma malha que vai me ver aqui sete, oito anos, porque ela lava e fica boa. Porque tem umas muito, essa fast fashion que é... Você compra e você dá uma lavada e daí você vai comprar outra. Exato. Não quero também. Não, então. Bom, vamos sortear ou aí, Goldschmidt? Cadê ele ali? Cadê a câmera dele? Opa, vamos lá no sorteio, que é o Pac-Man. Cadê a câmera para o Aru? Ah, ele só vai aparecer aqui, não tem a câmera ali? Ah, ele vai trazer. Ô, Saulo. Pronto, agora falei. Por que será, Saulo, que você não ligou hoje? Por que será? O Saulo ficou aqui, obrigado. Olha o Aru aí. Não é mesmo, pessoal aí. O Saulo hoje ficou, por causa da live ontem, que deu umas travadas. Travadas, né? Bom, aquilo gravado não ficou. O Aru ficou vendo hoje lá, a travada não aparece no gravado. Coitado, ele está aí desde... Ele estava... Nossa, o meu estava suando. Ele falou que era para resolver, resolveu. Está vendo? Não travou nenhuma vez. Por isso que ele não conseguiu pôr o celular ali para o Aru hoje. Ó, Xuxa. Vamos lá. É o Pac-Man, né? Pac-Man, gente. Pac-Man. Aí depois conta qual outra coisa do estúdio que vocês gostariam de ter. Aí vou sortear de novo, em breve, o pôster da Odete. Isso, com certeza. Olha, gente, hoje a Renata está aqui e ela ganhou, viu, o livro? Só para... Não hoje, ela já ganhou o livro. A Renata. Semana passada, né? Semana passada que eu sorteei, tá? Ela está aqui. Tcharam! Então, Pac-Man. Gente, estou falando, fala do microfone. Estou falando que a Renata está hoje aqui, a semana passada, ela foi sorteada e ganhou o livro. Só para vocês saberem que as pessoas... Sortei. Sortei. Olha, é Débora Rosati Camilo. Olha, Débora Rosati Camilo, para você. O Pac-Man. É aqui, né? Mas aqui... Ah, dá para ver a bem. Aqui. Débora, manda, por favor, os seus dados para betorribeiro, arroba, rapstudios.com.br e manda tudo certinho para fazer. Se vocês não têm mais nada que vocês queiram comentar, perguntar... Nada a perguntar? Alguma coisa, doutor Moraes? Para acrescentar alguma coisa, perguntar, nada? Está tudo certo? Está tudo certo. Pois é, é sempre um prazer estarmos juntos. Até daqui a pouco, quinta-feira que vem, já está aí. Já está aí. E a gente já tem que ver qual o caso da semana. Vamos ver se vai ter alguma novidade, de repente, né? Porque esse negócio está tão rápido. Daqui a pouco eles vão definir. Está aí, é legal. Vamos ver. Triste. E você, muito obrigado. Essa semana foi intensa de lives. Amanhã tem vídeo. Sábado tem vídeo. Domingo tem vídeo. Segunda tem vídeo. Terça tem live. E quarta tem vídeo. Quinta tem live. E no dia 24, já antecipando, dia 24 de maio, a gente vai ter live com o doutor Guido Palomba. Ah, vai vir o Guido. O Guido vai vir aqui na quarta-feira. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, escreve aí. Chega de fake news, de boato e fofoca. De fofoca, gente. Não se meta na vida do outro. Exatamente. É o que a gente pode falar também. E se, por favor, a gente foge fake news, tá? Que isso não acrescenta nada a ninguém. Mesmo, como disse brilhantemente aqui, a doutora Rosângela, cheque antes. Se cheque para você não... Porque fake news nada mais é do que as pessoas quererem usar as outras pessoas. Exato. É manipulação, gente. Para algo delas. Manipulação. Se você não gosta de ser manipulado... Não sejamos manipulados. Obrigado. E até daqui a pouco. Tchau. Beijo. E feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães antecipados. Um beijo. Beijo. Obrigada. Beijo. 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 Beijo.